Muito boa tarde, 4 horas e 52 minutos no horário de Brasília, quinta-feira 19 de agosto. Programa hoje apresentado aqui pelo AgroCanal, emissora do Sistema Brasileiro do Agronegócio. É que o Canal do Boi, onde sempre apresentamos nossa atração, transmite desde as 2 da tarde o primeiro leilão da confraria da carcaça Nelore. Esse leilão, você vai ver imagens... Ah, está no intervalo. Então daqui a pouquinho a gente mostra esse leilão que é transmitido neste momento pelo Canal do Boi, fazendo parte da programação da Expogenética. Agora sim, já temos de volta imagens do Canal do Boi neste momento. Primeiro leilão da confraria da carcaça Nelore. São reprodutores, matrizes Nelore PO de membros, integrantes da confraria da carcaça Nelore. Expogenética, que é o encontro dos programas de melhoramento genético das raças zebuínas, abriga esta atração na tarde de hoje. A realização é da Central Leilões. Quem bate o martelo é o João Campo. E sempre que há um leilão à tarde no Canal do Boi, toda a programação da emissora é transmitida aqui no AgroCanal, assim também o nosso Mais Pecuária. A você que acompanha o AgroCanal, muito obrigado pela sua audiência. Aqui no nosso programa, na edição de hoje, você vai ver que em relatório recente, o Rabobank, que é um banco internacional que atua no agronegócio, reforçou o grande potencial chinês para consumo de carne bovina. A proteína mais consumida pelos chineses é a de porco, mas eventos recentes como a peste suína africana e a Covid-19 mudaram o padrão de consumo de carnes no país. Os chineses querem agora consumir carne fresca e de conhecida e comprovada qualidade. E o Brasil, que já é o maior fornecedor de carne bovina para os chineses, tem grandes chances de aumentar a sua cota de exportação, diz o relatório do banco. Só no primeiro semestre deste ano, o Brasil forneceu quase 40% das importações chinesas de carne bovina in natura. O uso de energia solar no Mato Grosso está crescendo cada vez mais, porque permite até três safras por ano, com o menor custo de produção. Na agenda de eventos, destaque para o 41º leilão Top 18 Agropecuária Jacarezinho. Você vai ver hoje à noite, oferta de novilhas Nelore, super precoces e prens e com detalhe. Elas são apresentadas em lotes como esse que você vê na sua tela. Ou seja, o investidor terá a oportunidade de arrematar várias fêmeas numa martelada só. O leilão oferta também Touros Top Nelore Seip, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. O leilão será transmitido hoje às 8 da noite, no horário de Brasília, no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. A gente, ao vivo, ao Mais Pecuária, pelo Facebook do Canal do Boi e também pelo portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o sba1.com. Começamos a edição de hoje falando de pecuária leiteira. Normalmente, o preço do leite pago ao produtor é mais valorizado no inverno. E a explicação é simples. No inverno, as pastagens estão desgastadas, a alimentação tende a ficar mais fraca para os animais. Consequentemente, a produção é menor. E com produção menor, tendo uma demanda mantida, o preço do leite é valorizado pela indústria. Mas, neste ano, o custo de produção elevado e o consumo retraído tem ocasionado dificuldades para o segmento. Mesmo com altas no preço do leite, as dificuldades permanecem. Veja na reportagem de Mauro Andrade. A colheita de milho, segundo a Safra, teve volume reduzido nas principais praças produtoras do país, fator que colaborou para manter o preço do milho elevado. Segundo o CPEA, o milho teve reajuste de 26,2% neste ano, elevando o custo de produção das cadeias produtivas que dependem deste cereal, como é o caso do milho. Nós vamos conversar com Paulo Iroque, extensionista do IDR Paraná e que trabalha com leite há muitos anos, junto aos produtores, dando assistência. Paulo, como é que você está vendo o mercado do leite neste momento? Bom, nós estamos vivendo um momento ímpar, né? As transformações que ocorreram no processo produtivo, os problemas climáticos que nós tivemos, uma seca aí prolongada, o frio intenso que fez aí no último mês, então nós vivemos um momento muito especial na produção láctea. Nós temos um período em que é mais fácil produzir leite em função da abundância de alimentos. Então, do norte do Paraná pra cima, ou seja, o estado de São Paulo, de Minas, propriamente Goiás, né? Toda essa parte de produção importante de leite, nessa época, na época do verão, nós temos uma grande produção. E nessa época que nós estamos vivendo agora, que é o inverno, ocorre naturalmente uma queda de produção. Isso em si já leva o mercado a ter, nessa época, um preço mais diferenciado. Pra esse ano, como eu disse, nós temos dois fatores que influenciaram muito isso, que foi a seca prolongada, então a produção de pastagem de inverno não foi tão boa. A produção da silagem da segunda safra quase não aconteceu. Então, nós temos um encarecimento do custo de produção em função dessa questão climática. E, consequentemente, uma diminuição um pouco maior da produção nessas regiões. E isso impacta, sobremaneira, na captação. Então, os laticínios estão tendo dificuldade em captar leite. E, por outro lado, com a pandemia, com a situação de mundo, nós temos aí uma diminuição do consumo dos produtos lácteos, que também aperta o mercado. Então, eu diria pra você que, de todo esse tempo que eu estou vivendo, nós estamos vivendo um momento totalmente incerto do que pode ocorrer. Porque deveria estar aumentando o preço pela queda da produção, mas, por outro lado, bate no consumo que não suporta. Então, nós estamos aí uma... Eu diria pra você que os preços estão represados, eles estão sendo seguros em função dessa diferença aí. Segundo dados calculados pela Embrapa Gado de Leite, o incremento nos custos de produção para a atividade leiteira nos últimos 12 meses foi de 39,4%. Já a variação do litro do leite pago ao produtor paranaense, segundo o Deral, foi de 8,24%. De Arapongas, no Paraná, Mauro Andrade. A produção de aves e suínos também tem dificuldade, pelas mesmas razões que o Mauro Andrade apresentou agora, relacionadas à pecuária leiteira. Os custos de produção de frangos de corte e de suínos subiram mais de 50% nos últimos 12 meses. É o que constataram os técnicos da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. A Embrapa Aves e Suínos, que fica em Concórdia, Santa Catarina. E dados obtidos no final do mês passado. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, os detalhes com Walter Puga Júnior. Os custos de produção de frangos de corte e de suínos voltaram a subir agora durante o último mês de julho. O índice de custos de produção subiu muito, principalmente para suínos. Para você ter uma ideia, esse indicador que é elaborado pela Central de Inteligência da Embrapa, lá do sul do país, que mede, que mensura os custos de suínos, aponta que ficou 4,15% mais caro produzir suíno lá no sul. Principalmente por conta de despesas com alimentação. Somente as despesas com alimentação subiram 3,93%. Para ser uma ideia, no acumulado dos primeiros sete meses deste ano, o índice de custos de produção de suíno avançou 8,33%. E considerando aí os últimos 12 meses, a alta é bem acentuada. Considerando os últimos 12 meses, encerrado agora em julho, a variação subiu 50,22%. Para o suínocultor, em média, pelo menos 50% mais caro produzir suíno. Bom, mesmo com essa escalada no custo de produção, o custo total de produção de suíno por quilo vivo, produzido em sistema de tipo ciclo, em Santa Catarina, ficou em R$ 7,10, em média. É o que apontam os técnicos da Embrapa. Agora, no caso do frango, o custo subiu em julho muito pouco. Subiu 0,42%, mesmo com a queda de 0,77% no valor da aquisição dos pintinhos de um dia, que fazem parte desse levantamento de custo de produção. O pintinho custa caro também para o produtor. Agora, o índice de custo de produção de frango acumulou um aumento de quase 19% entre janeiro e julho deste ano. Veja, quase 19%. E passa de 50,70% no intervalo dos últimos 12 meses. O custo de produção do quilo do frango de corte vivo no Paraná, produzido em aviário climatizado, pressão positiva, como fazem questão de apurar, ficou em R$ 5,18, em média, em julho. Portanto, o custo de produção por quilo de frango vivo em aviário climatizado, R$ 5,18. O custo dos criadores tem sido pressionado principalmente, ainda, pela valorização do milho e do parelo de soja, que são insumos básicos das rações dos animais. O governo tem tentado facilitar as importações de milho para tentar minimizar, pelo menos, reduzir a alta do custo de produção para quem trabalha com frangos e suínos. Ainda é preciso tomar algumas medidas. Eu volto o sinal para Campo Grande. O que é o sinal para Campo Grande. 5 horas e 5 minutos no horário de Brasília, destaque para a agenda de eventos do Canal do Boi. Começa depois de amanhã e segue até o dia 28, portanto uma semana, o de olho na fazenda Nelore Bom Jesus. Tem oferta de tudo. Novilha, virgem, reprodutor, Nelore padrão, mocho, novilhas, vacas, prenhas, enfim. Quem vai trazer os detalhes é o Edilson Alvarenga, ao vivo de Cuiabá, direto da MB Murilo Leilões. Boa tarde, Edilson. Muito boa tarde, Jorge Zaidan. Boa tarde aos amigos que acompanham aí o Mais Pecuária. Zaidan, nós vamos começar no sábado, dia 21. É o pontapé inicial do primeiro de olho na fazenda Nelore Bom Jesus, onde nós estaremos ofertando aí 50 reprodutores, os top da safra 2018 e 2019. Um gado muito bem avaliado. Teremos ainda 50 novilhas prontas a livre acasalamento. Um gadão. Novilhas mochas, touros mochos e padrão. Nós teremos aí mocho e padrão nesse de olho na fazenda. E aí, para complementar essa oferta maravilhosa, teremos mais 50 matrizes entre novilhas e vacas jovens, todas com prenhês positiva. Um gado aí com prenhês de 5 meses, 6 meses, 7 meses, mais ou menos a prenhês desse gado. Então, é um gadão. Todo gado avaliado pelo PMGZ. O Guilherme Basaglia cria Nelore há 20 anos e há 10 anos faz parte do PMGZ. Vamos mostrar alguns animais aí. Eu quero mostrar alguns animais 2019, alguns animais 2018 e as novilhas também, as fêmeas também. Lote número 25, para a gente abrir aí essa bateria de desfile. Um gado extra, um gado bem feito, um gado bom de raça, um gado bom de avaliação, um gado bonito, bonito racialmente. Olha só a perfeição da tourada. Esse tour aí tem 24 meses. Olha só. Olha as medidas desse tour. Ele é um filho do muquece da colonial. Tem 740 quilos, 41 de bola, quase 17 de índice ABCZ. Ele tem 16,98. É um DK1 com muita força. Aí você olha o indivíduo. comprimento, musculosidade, ossatura, correção de umbigo, racial perfeito, chanfro curto. Um show esse gado. Nós estaremos, nós estaremos trabalhando em 16 parcelas. Em 16 parcelas. 3 parcelas duplas e mais 10 parcelas vencíveis mensalmente. Teremos frete facilitado. Coloca para nós aí o lote 27. O lote 27 é o mocho, filho do Vêncius. Vêncius, um dos mais importantes touros. Mochos do Brasil com mais de 12 mil filhos registrados. Mais de 260 mil doses vendidas. Olha esse mocho aí. Olha, ele tem 740 quilos com 39 de bola. É um show a tourada. A tourada está maravilhosa. Mostra para mim o lote número 34. O lote 34 para mim, por gentileza, um filho do Ábrio, uma mãe cartucho da MBA. Olha só, outro mocho. Esse mocho aí tem 34 meses, tá? Esse mocho aí, ele tem 790 quilos. Um gado que foi criado, recriado a pasto e suplementado agora a pasto também. Olha que show esse gado. Esse gado, essa tourada aí é para fazer realmente um melhoramento genético. E aí eu quero mostrar o lote número 38. O lote 38 é exagerado de bom, né? É exagerado de bom o lote 38. Tudo isso você vai poder acompanhar no primeiro de olho na fazenda Nelore Bom Jesus, do criador Guilherme Basagler. Fica em Rondonópolis. Olha que perfeição esse touro. Perfeição de carcaça. Perfeição de racial. Ele é mocho, pigmentado. É um mocho fumaça grosso, corrigido. 800 quilos. Esse do ato 38. Ele tem 45 centímetros de circunferência escrotal com 35 meses. Ele não tem 3 anos. É um touro pronto. É um touro pronto no jeito para a estação de Monter. Nós estamos aí caminhando para a reta final do mês 8, moçada. E vai começar a chover. A novelhada vai começar a dar sil. A vacada vai começar a dar sil. Você vai precisar de touro. E touro melhorador. Olha só a qualidade dessa tourada. Aí mostra para mim o lote 44 também. O lote 44 é outro mocho. O lote 44 é outro mocho. Está filho de um touro da Camparino. Olha aí. Olha o lote 44. Esse lote 44 aí tem 790 quilos. 40 de bola. Deca 1 com mais de 15 pontos de ABCZ. Gente, a bitola dessa tourada está maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Uma tourada assim. Você vê que é uma tourada musculada. Você vê que não tem acúmulo de gordura. Você vê que ela é criada a passo realmente. Nós vamos ter mocho e padrão. Então fique ligado. Vamos mostrar um pouquinho das novilhas agora. Eu quero mostrar as novilhas virgens também. A livre acasalamento. Mochas. Lote 1. Vamos lá. O lote número 1 é um espetáculo. As fêmeas. Os lotes são espetáculos realmente. Um criador extraordinário. Olha só. Olha o padrão desse gado. O padrão racial. O padrão de carcaça. Todo esse gado é um gado registrado definitivamente. Aí a livre acasalamento. Um gado muito bem avaliado. Também as fêmeas participantes do PMGZ. Há 10 anos. De um criatório que cria há 20 anos. Vale a pena o criador, o selecionador de gado P.O. Também prestar atenção no nosso De Olho na Fazenda. Para você adquirir bons produtos. Adquirir animais extraordinários. E para encerrar. Eu gostaria de mostrar. Para encerrar. Eu quero mostrar mais um lote de padrão. Mais um lote de padrão. Mostra para mim o lote de padrão. O lote número 9. O lote número 9. É um gadão gente. Lote 9 para a gente encerrar o desfile. Olha só. Um gadão. Tanto as mochas quanto as padrão são boas. Os toros mochos. Gente, nós vamos ter 50 reprodutores. 50 novilhas virgens. A livre acasalamento. E 50 novilhas e vacas jovens prenhas. Uma oferta imperdível. Nós vamos começar dia 21 às 9 horas da manhã. Pelo canal do Boi. Vamos seguir aí a tarde adentro. Também pelo Agrocanal. Que está na Sky, está na Claro TV e na NET TV também. Está certo? Nós teremos 16 parcelas. Duas, duas, duas e mais 10. E frete facilitado. Está certo? E aí nós vamos seguir durante a semana até o dia 28. Eu tenho certeza que vai ser uma grande semana. Uma grande oferta. Está certo? Zagdã, realmente é um gadão. Um criatório renomado na região sul do estado. Que é o Nelore Bom Jesus. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Muito obrigado pela participação. Tenha você uma boa tarde, Zagdã. Obrigado, Edilson. Boa tarde para vocês todos aí da MB Murilo Leilões. O Mais Pecuária, hoje apresentado aqui no Agrocanal, vai para o intervalo comercial e segue no canal do Boi o primeiro leilão da confraria da carcaça Nelore. Leilão que faz parte da programação oficial da Expogenética 2021, realizada pela ABCZ em Uberaba, Minas Gerais. Já voltamos. Agora são 5 horas e 15 minutos no horário de Brasília. O Mais Pecuária, hoje aqui no Agrocanal, está de volta com imagens ao vivo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Neste momento, tarde ensolarada e sem previsão de chuva. A temperatura já esteve na máxima de 32 graus na tarde desta quinta-feira. Vamos falar de eventos, uma notícia boa. Com a diminuição dos números da pandemia, aos poucos, os eventos agropecuários pelo Brasil começam a ser reprogramados. Em Mato Grosso do Sul, a Fundação MS já se prepara para a realização da tradicional Showtech. Showtech, normalmente, tem a tradição de ser uma das primeiras, talvez a primeira feira agrícola do Brasil, porque ela é realizada no mês de janeiro. Mas, em função de pandemia, e todo mundo já sabe, ela deixou de ser realizada e agora volta. A Fundação MS já anuncia a Showtech 2022, mas para uma data diferente. Será no mês de maio. Informações de José Cunha. A feira, organizada pela Fundação MS, é uma das mais aguardadas por produtores rurais, profissionais do setor e empresas voltadas ao agro. Em 2022, o evento será realizado de forma presencial. A previsão é reunir mais de 120 expositores, gerar interesses comerciais que ultrapassem a casa de 150 milhões de reais e contar com mais de 15 mil visitantes durante os três dias. Além da participação do público, haverá também a transmissão ao vivo dos painéis em plataformas online. O evento contará ainda com palestras, debates, apresentações, demonstrações práticas e atividades que agreguem valor aos sistemas produtivos brasileiros. Tradicionalmente realizada em janeiro, em 2022 ela acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de maio, na cidade de Maracajú, em Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, José Cunha. No interior de São Paulo, uma usina de cana-de-açúcar foi multada em mais de 4 milhões e 600 mil reais por provocar, essa é a acusação, incêndios em propriedades rurais. Gustavo D'Angelo. A usina que fica na região de São José do Rio Preto é acusada de ser responsável por um incêndio de grandes proporções que atingiu 35 propriedades localizadas nos municípios de Itajobi, Pindorama, Santa Adélia e Itápolis. Segundo a Polícia Ambiental, o incêndio teve início durante o transporte de cana da empresa responsável pela área. O fogo atingiu 2.100 hectares de cultura da cana-de-açúcar, além de 213,48 hectares de vegetação nativa. A empresa responsável foi autuada administrativamente em mais de 4 milhões e 600 mil reais. A área de vegetação nativa atingida foi embargada. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Você vai ver agora as informações da CEMEX do Brasil, que trouxe, criou um programa chamado CEMEX Embryos. Vem aí o top de vendas CEMEX Embryos. Dia 29 de julho, às 19h de Brasília, pela Embral TV, com transmissão ao vivo pelo YouTube. São mais de mil embriões das pastas de leite tropical e importado. Acelere o ganho do seu negócio com uma das melhores estratégias genéticas do mercado. A CEMEX tem a solução ideal para o perfil do seu rebanho, permitindo progresso rápido, simplificado e seguro. Aproveite essa oportunidade e agregue mais resultados ao seu negócio. Olha, eu vou pedir desculpas a vocês por uma falha nossa. Esse VT que você acabou de acompanhar não está correto na nossa programação. Nós vamos exibir o VT correto oportunamente. Então, eu peço que vocês nos desculpem por isso. 5 horas e 20 minutos no horário de Brasília. A Conab apresentou hoje pela manhã o segundo levantamento da safra brasileira de cana-de-açúcar. Temporada 21-22. A estimativa é de queda de quase 10% na colheita. Informações de Vinícius Souza. A estimativa de queda no volume da cana-de-açúcar no Brasil está prevista em 9,5%, de acordo com o segundo levantamento da safra 2021-22, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento nesta quinta-feira 19. A expectativa é que sejam colhidos 592 milhões de toneladas, representando um volume de cerca de 62 milhões de toneladas de matéria-prima a menos em relação à safra passada. Isso se deu basicamente em decorrência à grande estiagem que nós tivemos durante o ciclo produtivo e associado a isso às baixas temperaturas que nós tivemos no país, culminando nas grandes geadas que aconteceram principalmente no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A estimativa com relação à área colhida é de 8,24 milhões de hectares. O número é 4% menor do que a safra passada, em que a estimativa estava na casa das 8,61 milhões de hectares. Tudo isso pode se explicar também por outras culturas que são consideradas mais vantajosas, como por exemplo, soja e milho. É bom enfatizar que em decorrência da baixa redução da matéria-prima, nós teremos também, consequentemente, uma redução na produção dos derivados. Então, a nossa expectativa é que o etanol total seja produzido 29,22 bilhões de litros. O etanol apenas da cana-de-açúcar está estimado em 25,86 bilhões de litros, uma redução de 13,1% em relação à safra 2021. O setor de cana-de-açúcar não passou ileso às condições climáticas. Alguns pontos chamam a atenção desse setor nesse momento. Um deles é a longevidade, que mostra aí uma concentração de áreas no último corte. Isso é uma coisa que, a partir do sexto corte, isso daí é uma coisa que indica, pode indicar alguma coisa em termos de não renovação ou de atraso na renovação do setor. A gente tem, por outro lado, notícias climáticas ainda, que a gente está em processo, a gente pode dizer que não está completamente avaliado, os efeitos, principalmente na rebrota, eu acho que isso é um segundo ponto. Agora existe uma coisa que é o seguinte, a cana entrou no jogo da disputa de áreas. A pesquisa para o segundo levantamento revelou que na região sudeste, principal produtora do país, houve redução de 6,6% na área a ser colhida, totalizando 5 milhões de hectares e decréscimo de 13,3% na produção, estimada em 371 milhões de toneladas. No centro-oeste, tem volume previsto em 135,4 milhões de toneladas, 3,2% menor que a obtida na safra anterior. No sul, a produção total pode chegar a 31 milhões de toneladas, com redução de 6,7% em comparação com o ciclo passado, devido à redução na produtividade. Já no nordeste, a redução foi de 1,9% na área a ser colhida, mas o aumento de 4,2% na produtividade média deverá resultar em uma produção de quase 50 milhões de toneladas, 2,2% a mais que na safra passada. Por fim, na região norte, a tendência é de manutenção da área a ser colhida e crescimento de 7,5% de matéria-prima, totalizando 3,7 milhões de toneladas. Algumas áreas, inclusive, vão deixar de serem colhidas, muito por conta do problema climático de seca e também do problema climático de geada. Então, esse ano, além das menores produtividades, nós vamos ter aí uma menor área colhida, consequentemente, uma menor oferta de matéria-prima de cana-de-açúcar para a produção de tanto açúcar quanto etanol. Pensando do ponto de vista das regiões, no centro-sul nós tivemos uma redução de 4,6% na área colhida, na região norte e nordeste, quase 2% de redução, ponderando-se a área total colhida do Brasil, uma redução de um pouco mais de 4%. Este segundo levantamento, com base nos meses de junho, julho e parte de agosto, ainda não consegue mostrar a totalidade dos danos causados à safra da cana-de-açúcar. Mesmo assim, o Ministério da Agricultura já começa a estudar maneiras de auxiliar os produtores do setor, a fim de reduzir os impactos financeiros. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. 5 horas e 25 minutos. No comentário de hoje, Antônio Resch, que está em São Paulo, fala que depois de séculos, o Brasil poderá perder a liderança nas exportações de café. A seca e as geadas devastaram muitas regiões produtoras do país. O Resch, muito boa tarde, muito calor aí, não? Muito boa tarde, meu amigo Jorge. Olha, apesar do café não ser o meu assunto predileto, eu vou falar de café. A temperatura aqui, hoje batendo 31 graus, que aí, de repente, a gente já está com saudade dos 25 dias de ontem. Mas, enfim, 31 graus, 30, 31 graus agora, às 5 horas e 5 e 30, aproximadamente. Pois é, estava acompanhando aí a matéria da cana, né? São Paulo, particularmente, esse ano vai perder muito, tanto em cana quanto em café. Agora, o café é o seguinte, a safra 20 e 21 já está colhida, praticamente colhida. Então, teve seca e tal, mas já está colhida. Agora, a próxima safra, 21, 22, essa, seguramente, vai ser muito ruim. O Brasil vai colher muito pouco café e, possivelmente, não vai conseguir exportar. É praticamente certo que não vai conseguir exportar. Hoje, praticamente, amanhã, faz um mês da última geada. Então, já dá para ter uma ideia. Os estragos foram muito grandes. O Brasil, recentemente, soltou a notícia da exportação de 45 milhões de sacas. O ano que vem, se exportar umas 20 e pouca, 25, vai ser um sucesso. Então, o Brasil, provavelmente, vai se tornar o importador de café o ano que vem. Tanto para o mercado interno, se não, acompanhando o preço da carne, carne bovina, carne suína, o café também vai subir. E, se você imagina, se um quilo de café custar 30 reais, ninguém vai comprar. Vai ser uma baixa de consumo terrível. O fato é que a geada queimou bastante café, tanto na Amorjana, aqui em São Paulo, quanto no sul de Minas. Eu estou falando, obviamente, do café arábica, não do café robusta. O robusta foi muito bem, ainda bem. Mas a safra do café arábica vai ser muito pequena. O Brasil, muito provavelmente, exportará menos que Vietnã, menos que Indonésia, ano que vem. E isso há mais de 200 anos que não acontece. Portanto, é um fato novo, inusitado, e não é um fato agradável para a gente aplaudir. Então, vamos curtir o calorzinho que está chegando, e amanhã eu estou de volta aqui. Um abraço, Jorge, até amanhã. Abraço, até amanhã. E agora, vamos aos destaques do Genética BR, programa de comercialização de sêmen bovino. O nosso companheiro Gabriel Borges traz as informações do touro desta quinta-feira. Olá, meus amigos. Para esta quinta-feira, dia 19, vamos trazer um toraço para você na ação touro do dia. Pode colocar, é o touro brincalhão. Vamos dar uma olhadinha no touro. Sabe por que brincalhão? Porque pândego da tradição significa isso. Brincalhão, touro alegre, touro festivo, pândego. Pândego da tradição está aí. De R$18,00 por R$12,00 a dose de sêmen. Que máquina, né? Que touro agradável. Eu gosto demais desse touro. É um filho do marisco. É um touro Deca 1, com 17,85 de índice. Na Auréola. A Auréola vai ao B2816 do Mundo Novo. Excepcional, excepcional touro. Touro agradável aos olhos. O racial realmente que impressiona. Touro marreta mesmo. Olha o volume dele. Um touro mais próximo do chão. Tudo aquilo que a indústria persegue hoje em termos de biotipo de carcaça tem essa máquina. Olha, frente aberta, capacidade respiratória, boca larga, touro que facilita aí a conversão de fibra em energia. Meu amigo do céu, você não pode perder. Lote número 9 é o pândego da tradição na ação touro do dia de R$18,00 por R$12,00. Mas, ó, a ação touro do dia, ela é válida só até a meia-noite de hoje. Então, não perca. Virou sexta-feira, você já vai perder esse touro, que é só válido aqui para esta quinta-feira, dia 19. Tá bom? Um grande abraço para você. Eu volto amanhã com mais um touro do dia. O Mais Pecuária, hoje apresentado aqui no AgroCanal, vai para o intervalo comercial. E eu lembro que, hoje à noite, pelo canal do Boi, nós temos o leilão da Agropecuária Jacarezinho. Tem oferta de novilhas superprecoces vendidas em lotes, como o que você vê na tela. São novilhas Nelore PO e tem também Touros Nelore Seip, que tem o Certificado Especial de Identificação e Produção. Nós já voltamos. 5 horas e 33 minutos no horário de Brasília. Segue em Uberaba, Minas Gerais, a Expogenética 2021. O encontro dos programas de melhoramento genético de raças zebuínas. A atualização da seleção e os destaques da nova geração, ou das novas gerações de touros de raças zebuínas. Amanhã nós teremos o leilão do PENAT, que é o programa de avaliação de touros jovens da ABCZ. Os animais são selecionados a um rigor bastante grande para a escolha dos melhores, que são julgados agora durante a feira. E os mais bem avaliados serão levados a leilão, que será amanhã à tarde, a partir do meio-dia e meia, com a transmissão do canal do boi. Quem vai falar sobre o PENAT é o gerente de melhoramento genético da ABCZ, Lauro Fraga. Gostaríamos de convidar a todos para participar do leilão Touros PENAT 2021. Esse ano teremos a oferta de touros das raças Brama, Guzerá, Nelore, Nelore Mocho, Sindhi e Tabapuã. Todos os touros com ótimo fenótipo, uma ótima avaliação genética, entregaremos em todo o Brasil. Contamos com a audiência de vocês na próxima sexta-feira, dia 20 de agosto, a partir das 13 horas, pelo canal do boi, Remate Web e ABCZ TV. Um grande abraço! Prepare-se! Está chegando o leilão mais esperado do ano. Leilão PENAT 2021. A sua oportunidade de adquirir a genética do futuro. São mais de 60 touros jovens com a chancela de qualidade PENAT. O programa da ABCZ é garantia de resultado. Dia 20 de agosto, a partir das 13 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do boi, Remate Web e ABCZ TV. Leilão PENAT 2021 na Expo Genética. Não perca! O futuro do seu rebanho está aqui. Pois é, você viu a chamada do Lauro Fraga para a uma da tarde, o leilão nesta sexta-feira. Amanhã, portanto. Mas depois, a diretoria da ABCZ decidiu antecipar um pouquinho o horário do leilão do PENAT para meio-dia e meia. Amanhã, portanto, meio-dia e meia, horário de Brasília. Você vai ver no canal do boi o leilão com os animais mais bem avaliados do PENAT 2021. Nosso destaque agora vem do Mato Grosso. O uso de energia solar no Estado cresce cada vez mais porque permite até três safras por ano com menor custo de produção. Valdir Pacheco. A energia solar no meio rural permite ao produtor ficar livre da dependência de fontes não renováveis, como é o caso do grupo Valdocir Rovares em Nova Albiratã, no médio norte de Mato Grosso, que está instalando em uma algodoeira, na entrada da cidade, onde será beneficiada toda a sua produção de algodão. Tem hoje 3.445 painéis de 395 kW, que vai totalizar isso daí uma produção de 1.855.000 kW ano, dando uma média em torno de 155.000 kW mês. Então isso daí vai gerar uma energia equivalente aí para se tocar o empreendimento da algodoeira durante o ano. Na sequência, o grupo GVR, pensando já no avanço tecnológico de sua produção, ele já vai passar a segunda usina dentro da fazenda Nossa Senhora Aparecida, com o confinamento de gado, onde vai ser feito um aproveitamento de área, e uma integração entre a energia solar e o confinamento de boi. Uma outra vantagem da energia fotovoltaica é a rapidez na instalação dos painéis. Numa fazenda em Sorriso, acompanhamos a montagem dos painéis em tempo recorde. Uma obra de 10 mesas, com 102 metros de comprimento, vai totalizar 2.896 placas, gerando um mega de energia. Do início da fundação até a conclusão total dela, em torno de 25 dias trabalhado. São 12 pessoas. Da capital nacional do agronegócio, Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Muito boa essa matéria do Valdir Pacheco, falando da tecnologia que dá resultado. Agora são 5 horas e 38, nós continuamos em Mato Grosso, agora um pouquinho mais. Aliás, não, Pacheco falou de Sinop, nós continuamos em Sinop. Eu só quero chamar para daqui a pouquinho o Adriano Edival Filho, da Ricardo Nicolau Leilões. Aqui eu tenho as médias do leilão que o Canal do Boi transmitiu ontem. Sucesso absoluto, o da genética coroado. Daqui a pouco eu passo as médias e já posso passar agora? Então vamos ver. Genética coroado, esse leilão ontem no Canal do Boi ofertou reprodutores Senepol e também Nelore. Nelore genética coroado. A média foi a seguinte. A média geral, 23 mil. Dá uma olhada aí. Os touros Senepol, 20 mil e 722 reais. Essa é a média de preço do touro Senepol. E a média de preço do touro Nelore, 28 mil e 600 reais. Média geral, superior a 23 mil e 100 reais. Mais importante, 100% de vendas dos reprodutores. Temos também o resultado de um dos leilões que o Canal do Boi transmitiu da expo genética, que é o Nelore Hora, do José Roberto Hoffig Ramos. Vamos ver como é que as médias foram fechadas, segundo a leiloeira. Programa Leilões. A média dos reprodutores, 24 mil e 175 reais. 24 mil e 175 reais. Também um leilão de muito sucesso, 100% de vendas das ofertas. Muito bem, agora aqui comigo o João Pedro, João Pedro Couto e Dias, para falar de um assunto, de um relatório recente. O Rabobank, que é o banco que atua no agronegócio, atua no mundo inteiro, reforçou o grande potencial chinês para consumo de carne bovina. A proteína mais consumida pelos chineses é a de porco. Mas eventos recentes, como a peste suína africana, que prejudicou, dizimou quase a metade do rebanho chinês, e a Covid-19 mudaram o padrão de consumo de carnes no país. Mas, agora os chineses querem, como diz o João Pedro aqui, eles aprenderam a comer carne bovina, eles querem carne fresca e de comprovada qualidade. E o Brasil, que já é o maior fornecedor de carne bovina para os chineses, tem grandes chances, segundo o relatório do banco, de aumentar a sua cota de exportação. Só no primeiro semestre deste ano, o Brasil forneceu quase 40% das importações chinesas de carne bovina, porque tem outros vendedores para a China também. O Brasil é o principal com quase 40% de tudo que os chineses importam de carne bovina in natura. Um outro assunto relacionado à pecuária, aqui no Brasil, o mercado do boi gordo segue com preços estáveis e escalas de abate longas, na casa de oito dias em média. Em São Paulo, hoje, a rouba cotada com variação, segundo a Scott Consultoria, de R$ 308, houve uma queda de R$ 2 hoje por rouba, até R$ 315 no valor bruto. R$ 308 à vista, com os descontos, R$ 315 no valor bruto a prazo. Preços estáveis do boi em todo o Brasil. João Pedro, temos dois assuntos importantes da pecuária. Primeiro, vamos falar sobre os chineses. Os chineses hoje são os maiores compradores de carne bovina no mercado mundial. Eles provocaram uma revolução, porque eles tinham uma participação não tão expressiva. Depois da questão da peste suína africana no rebanho suíno, o preço da carne suína subiu muito, dobrou de preço em algumas regiões da China. Provocou o quê? Provocou uma demanda maior de outras fontes proteicas. Aí aumentou a produção de frangos e a importação de frangos, de carne de frango, de aves. E também a carne bovina entrou no processo. Os chineses consumiam 6, 7 quilos por habitante ano. Para uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, passa a ser um volume expressivo. Só que com essa ocidentalização dos chineses, os chineses hoje estavam indo muito para estudar fora, para visitar a Europa, visitar outros países. E aprenderam lá, viram que a carne bovina era um prato presente. Então, os chineses consumiam carne de mar barata, consumiam carne de dianteiro e tal. Aí aprenderam a comer bife, comer filé, etc. E na pandemia, você aumentou muito o consumo dentro das casas. Porque antes o consumo dos chineses era muito em restaurante, fora de casa. Com a pandemia, ele começou a comer muito dentro de casa. Começou a preparar em casa, né? Preparar em casa. Como todos nós, né? Como todos nós. Mas lá o lockdown deles leva mais a sério que o nosso. Aqui não é tão... Aqui é mais ou menos lockdown. Lá não. Lockdown é lockdown. Não sai mesmo. Então, o que aconteceu? Você estimulou o comércio eletrônico. E no comércio eletrônico, a carne bovina teve um papel importante. Então, ampliou o acesso para muito mais chineses do consumo de carne bovina. E o Brasil ocupou esse espaço. Por quê? Por isso, o grande fornecedor, um dos grandes fornecedores era a Austrália. Só que a Austrália perdeu espaço. Por questão ambiental lá, seca, enchente, problemas ambientais, reduziu o rebanho e eles perderam. Hoje, o Brasil, como tu falou, tem 38% do mercado chinês de importação de carne bovina. É o Brasil que fornece. A Austrália, que era um grande fornecedor, fornece 7%. O Uruguai é o terceiro maior exportador para o chinês e a Argentina. Só que, com o Brasil, eles têm um acordo sanitário que prevê só animais com menos de 30 meses. Então, o Brasil está fornecendo um animal jovem, bem acabado, uma carne boa, que os chineses devem estar gostando. Porque está aumentando as importações. Agora, mesmo com a queda de preço na carne suína, tem um gráfico nesse relatório, que mostra claramente uma queda significativa do preço da carne suína na China. Porque recuperaram os rebanhos, fizeram uma... A China, quando quer fazer as coisas, ela faz em pouco tempo. Ela coloca o que é. A prioridade é, acabou, peter as ações e faz. E ela conseguiu repor. Hoje, elas estão com 44, 45 milhões de matrizes suínas. Ou seja, estão repondo, repuseram o rebanho. Só que, mesmo com a queda do preço da carne suína, a carne bovina continua tendo um espaço significativo. E, nesse relatório, prevê que os chineses, que hoje estão falando em 2,5 milhões de toneladas, poderiam chegar a mais de 3,5 milhões de toneladas nos próximos 4, 5 anos. Ou seja, é um espaço muito grande que nós, no Brasil, podemos ocupar uma fatia significativa. Para produzir um animal desse, você tem que botar tecnologia, genética, nutrição. Nós temos condições e prova é que o Brasil continua exportando e bem. Agora, os demais países concorrentes nossos, os argentinos enfrentam uma questão política séria. Problemas com populismo, impostos, proibir exportação. O Uruguai vai continuar exportando, mas ele tem a fatia dele. Agora, o Brasil tem que continuar brigando no mercado chinês para aqueles cortes mais caros. Como nós exportávamos só carne de carne industrial, agora temos que exportar carne gourmet. E esse animal que nós produzimos, tem todas as condições de atender esse tipo de demanda. João, pecuária, preços estáveis em todo o Brasil, escalas na casa de 8 dias. Como é que você vê hoje o cenário da pecuária? Olha, você, no segundo semestre, nós vamos ter animais que têm que ser terminados ou parte a coxo ou confinados. Porque você, nas grandes regiões produtoras brasileiras de bovino, não tem pasto, não tem mais. Ou é seca, ou é jada, ou a situação é muito complicada. Hoje, você, para manteigada, você está comprando feno, vai comprando rolão de feno. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul tem uma cultura de produção de semente e pastagem. E a semente e pastagem, você, hoje, quase tudo é aproveitado. Você tira a semente, mas aproveita a palhada. Hoje, com esses suplementos proteicos, sejam suplementos farelos proteicos, sejam fontes de soja ou o próprio DDG, WDVG, lá no Mato Grosso, especialmente, você está suplementando em coxo. Só que essa suplementação é cara, você tem um custo a diária, 14, 15, depende do momento, para o animal. João, uma curiosidade, esse rolão de feno, que você mencionou, quanto está custando hoje em Mato Grosso do Sul? Um rolo de 270 quilos, esse rolão que eu chamo, ele custa R$ 95, só que não é só o custo rolo, tem o frete. E hoje, há uma dificuldade de caminhões muito grande. Há uma região que é muito produtor de semente e pastagem, que é Camapuã, e tem filas de caminhões carregando, transportando o rolão. Porque não tem alternativa. E R$ 95,00 um rolo de mais ou menos 270 quilos. No começo do ano, ou um ano atrás, estava quanto? Ah, isso custava menos que R$ 40,00, R$ 45,00. Então, você teve um aumento no frete, um aumento no custo. Então, tudo isso aumentou. O farelo de soja, R$ 2.700, R$ 2.800, depende da região. Todos os alimentos, milho, R$ 90, não precisa nem falar nada. Então, o custo é alto. Então, nesse momento, você vê o seguinte, o animal que vai estar pronto é o animal de confinamento, ou pelo menos semi-confinamento. Em pastagem, é muito pouco animal pronto que vai ter condições. Se atrasar a chuva, nós vamos ter animal de pastagem, animal pronto com pasto, mas no fim do ano, praticamente. Você não tem alternativa. Então, a oferta hoje é de animais que estão recebendo alguma coisa no coxo. Pois é. João, obrigado, viu? Bom trabalho, né? Até amanhã. 5 e 49, acabei de passar as médias do leilão de ontem, realizado pela Ricardo Nicolau, com transmissão do Canal do Boi. Média geral entre os touros Senepol e Nelore, R$ 23 bilhões, 100%. Eu recebi uma foto da equipe da Ricardo Nicolau, todo mundo se abraçando, o seu Jorge, que é o promotor, 100% de liquidez. Um grande sucesso o leilão transmitido ontem pelo Canal do Boi. Vamos até Sinop, com Adriano Edival, filho. Parabéns a todos vocês, viu, Adriano? E quais são os próximos destaques da Leiloeira? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde aos amigos que nos acompanham. Realmente, o leilão do senhor Jorge Basílio ontem foi um sucesso, né, rapaz estrondoso. Parabéns ao senhor Jorge. Em nome de toda a equipe da Ricardo Nicolau, a gente fica aqui, né, com o nosso agradecimento a você que participou e esteve fazendo bons negócios e bons investimentos. Mas a nossa agenda não para de forma alguma e nós já estamos aqui, né, eu já estou aqui de novo com o senhor Olímpio Risto de Brito, uma presença que muito nos agrada aqui todo mundo do escritório. Senhor Olímpio, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que o senhor está? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Adriano. Boa tarde, Zaidan. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui junto com vocês nessa parceria, não só com a Ricardo Nicolau Leilão, mas também com o pessoal do AgroCanal, canal do Boi. E mais uma vez vendo vocês aí, Zaidan, conduzindo tão bem o Mais Pecuária. É isso aí, nós temos um atorama do senhor Olímpio, eu vou te falar um negócio, pensa num atorama que está, como dizem por aí, um brinco, né? Traz para mim, por gentileza, o lote 10. O lote 10 e você que está me assistindo, bota reparo nos touros que vão ser ofertados. São mais de 37 anos de seleção e um ponto muito interessante que nós temos que ressaltar isso, animais que são tratados a pasto lá, né, senhor Olímpio? É, a gente procura fazer dessa forma e procura usar os animais até uma idade um pouco mais errada para poder trazer para o evento. Porque eles se adaptam melhor às condições nossas. E a nossa parte de cliente, uma grande parte dela está no Pantanal e é um ambiente um pouco mais agreste e os animais se adaptam melhor. E como muito bem estava falando o João Pedro com relação à qualidade de carne para exportar para a China, e eu acompanhei um pedaço aqui na entrevista dele, o nosso foco é esse, é produzir animais que tenham realmente um desempenho muito bom de carcaça, morfologicamente equilibrados, dentro do padrão da raça e com uma avaliação positiva. Esse garrote, ele tem um animal com 112 de AOL, com quase 4 de marmoreio e 5,71 de GS. O que isso quer dizer? É um animal que ele vai trabalhar bem, ele vai botar peso na desmama e ele vai botar qualidade. Gordura e um marmoreio que é a bola da vez, que todo mundo dizia que o Nelore não tinha porque ninguém media. Essa que é a verdade. É, rapaz, é isso aí. Além do lote 10, nós temos lá também, deixa eu mostrar o lote 2. E o senhor Olímpio, para a gente dar uma desmistificada um pouco, porque às vezes um amigo que está acompanhando, está assistindo a gente, olha um touro desse aí, ele cresce na tela, ele fala assim, Rapaz, mas que touro bacana. Só que eu sou um pequeno pecuarista, sou um produtor pequeno, eu não trabalho com gado P.O., eu não tenho vaca P.O. na minha fazenda. Será que um touro desse, ele serve para mim também, para fazer bezerro de boa qualidade, senhor Olímpio? É, com certeza sim. Na verdade, eu acho que hoje não tem mais como você fugir disso. O que a gente está se propondo a fazer já há alguns anos, é vender uma semente certificada. Nós estamos vendendo aí uma semente de bezerro, quem produz carne. E para que a gente possa vender essa semente de carne, a gente tem as certificadoras. No caso desse gado, é a BCZ, que é a presidenciada. Nós temos o pessoal da DGT Brasil, através da Annelise e Matheus, que fazem a avaliação de carcaça, que dá uma chancela da qualidade dos animais. E nós temos o GenePlus, a Embrapa GenePlus, que é ela de Campo Grande, que nos dá o aval do melhoramento genético. Então, o que a gente se propôs sempre? É vender indivíduos que possam efetivamente corresponder à expectativa. Animais que vêm trazer resultado para o cliente. E bezerro mais pesado. Esse animal está com 112 de AOL, quase 4 de marmorei, 3,85 e 3 de EGS. Então, além de produzir bezerros pesados, ele vai produzir qualidade de carne, que é o que a gente estava comentando agora há pouco. É o que o senhor João Pedro estava falando. O pessoal tem vindo buscar a nossa carne, não é só porque ela está em um preço mais acessível, porque tem qualidade. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Nós temos também o lote 57, que é um touro mocho, traz para mim lá o lote 57. E vale a pena a gente ressaltar, senhor Limpe, como o senhor bem disse, os animais tratados a pasto, pela caixa que tem, cabia mais 100 quilos aí, assim, tranquilo. Adriano, a gente suplementa os animais a pasto e eles têm um limite de comer ração, tá? E olha os nossos pastos. Isso aí foi filmado na fazenda. É. Seco e rapado. Para a gente, eles não se apresentam tão bem. Só que para quem vai adquirir, eles estão prontos para trabalhar. Você pode ver que a fazenda toda está assim. Está tudo seco, começou mais cedo esse ano, choveu menos, com menor intensidade, parou mais cedo. Mas são animais adaptados, animais já estão maduros, ainda deu, fechando três anos, de 30 a 36 meses, e que vão trazer um resultado muito bom a quem os adquirir. Ah, senhor Limpe, está se apresentando bem sim, viu? A gente, eu que estive na fazenda e vi eles lá ao vivo, a visão é totalmente diferente. Eu fico imaginando a hora que descer do caminhão na fazenda do cabra lá, senhor. É, eu tenho certeza, isso aí tem sido uma constante. Todos, quando chegam os animais, ligam agradecendo, sempre dizendo que os animais estão em uma performance melhor do que quando eles foram vistos na filmagem, por duas razões. Primeira, a filmagem não retrata o animal na sua fidelidade. E outra, eles continuam sendo suplementados. A gente sempre faz a filmagem de 35, 40 dias antes do evento. E eles continuam sendo tratados. Então, eles vão estar em uma performance muito melhor. Sem sombra de dúvida. Nós temos lá também o lote 1, deixa eu trazer o lote 1. O lote 1 vem chegando lá. E nós também teremos, senhor Limpe, além disso, um frete um pouco mais facilitado também. Nós temos ali algumas regiões do Mato Grosso, no Vale do Araguaia, a partir de uma certa quantidade de tolos, no Parazão também, né? Na verdade, Adriano, é o seguinte, quando você entra num campeonato, vocês têm que aceitar a regra do jogo. Ou você joga igual a todo mundo ou você não participa do jogo, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que já se tornou comum. A gente facilita o fredo de alguma forma. E eu falei até hoje de manhã, conversando com o criador aqui, nós produzimos isso, nós financiamos e nós não cobramos juros, entregamos e ficamos esperando o resultado. Então, isso faz parte do negócio, a gente está junto e o fredo vai ser facilitado, sim. Sem sombra de dúvida. Senhor Limpe, vamos fazer o seguinte. O nosso tempo já chegou ao fim, quando a próxima é boa, o tempo logo passa. Faz um convite ajeitado para o leilão e para a live também, daqui a pouquinho, às 6h30. Nós teremos uma live de aproximadamente 16h30. Eu gostaria que quem pudesse nos acompanhar, seria interessante, que a gente possa falar um pouco mais do nosso trabalho. Nós vamos ter aqui pessoas que nos dão assessoria, tanto na parte de avaliação de carcaça, quanto na parte de reprodução, que podem validar aquilo que a gente faz. E que sábado possa nos acompanhar pelas entes do Canal do Boi, às 13h, Mato Grosso, 14h, São Paulo. Eu tenho certeza que as pessoas verão bons animais, bem avaliados, e aqueles que têm sido nossos clientes, eles têm voltado. Sinal de que está dando certo, né? Sem sombra de dúvida. Live, então, daqui a pouquinho, 18h80 no Mato Grosso. Não perca, participe, para você tirar um pouco das dúvidas e conhecer um pouco mais do trabalho. E no sabadão vem chegando a Agropecuária Cangaiã, com 80 touros de altíssima qualidade. Zardão, você, meu amigo, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sucesso para vocês. Obrigado, Adriano Edival, seu Olímpio também. Tempo seco e quente ainda predomina em quase todo o país, mas uma frente fria se aproxima e já leva chuva ao sul brasileiro. Boa tarde, Renata Ferreira. Calor ainda predomina amanhã? Olá, Zaidão. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. É, o calorão predomina, sim, em algumas regiões, viu? Hoje o dia está sendo de muito calor em grande parte do país e até já tivemos recordes de temperaturas mais altas do inverno. Mas, como você disse, hoje à noite teremos a passagem de mais uma frente fria no sul do país. E chove forte no Rio Grande do Sul, mais próximo é a fronteira com o Uruguai e a chuva vem acompanhada de trovoadas, ventania e risco de eventual granizo. E, Zaidão, essa chuvarada continua também na metade norte do estado gaúcho até o final de semana. Já no Paraná, também em Santa Catarina, o tempo segue seco, fator que acelera as atividades de campo. De acordo com o Deral, 39% das lavouras de milho, segundo a safra, já foram colhidas e a tendência é que a colheita acelere ainda mais nas próximas semanas, já que em breve inicia a próxima safra. E o tempo segue seco e quente também no sudeste até pelo menos a próxima quarta-feira. Até lá o interior aí da região vai sofrer com baixíssimos valores de umidade relativa do ar. De tão secos, Zaidão, previsão de estado de alerta aí para São Paulo, também Minas Gerais, com umidade entre 12% e 20%. E a falta de chuva e o calorão também predominam no centro-oeste brasileiro. Tempo firme com máximas acima de 35 graus na região. Mas, Zaidão, teremos mudanças no tempo até a virada do mês, viu? Por conta da chegada de mais uma frente fria entre os dias 24 e 28 de agosto. Chuva de mais de 30 milímetros é prevista aí para Mato Grosso do Sul. Também há previsão de pancadas isoladas de chuva em Mato Grosso, mas com baixos volumes. E essa chuva continua nos primeiros dias de setembro na região centro-oeste. Já no centro-norte do país chove pelo leste nordestino e extremo norte do Brasil. Enquanto isso, o oeste da Bahia, interior de todo o nordeste e Tocantins estão aí há mais de 150 dias sem chuva agrícola. Zaidão, amanhã eu volto durante a programação com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Valeu, obrigado Renata. Até a próxima. Mercado financeiro, seis horas no horário de Brasília. O dólar fechou hoje cotado a, vamos ver a quanto, R$ 5,42. Se puder colocar numa outra visualização para ver a variação do dólar hoje, uma alta de 0,89%. R$ 5,42, alta de 0,89%. O índice Bovespa, o principal índice de negócios com ações na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou hoje com, depois de três dias de quedas consecutivas, com alta de quase 0,5%, 117.164 pontos. Mais Pecuária, hoje aqui pelo Agrocanal, vai para um intervalo comercial. Na sequência, tem o de olho na fazenda Nelore Dogolias. O Mais Pecuária traz como destaque o quadro de olho na fazenda. Segue na nossa programação com venda a preço fixo de matrizes e reprodutores Nelore Dogolias, o de olho na fazenda Água Branca, direto de Arassatuba, São Paulo. Daniel de Paula, muito boa tarde. Nossa, interessante o reprodutor. Exato, uma linhagem diferente. Falamos ao vivo de novo aqui de Arassatuba, na quente Arassatuba, que está cada vez mais quente em função do que a gente tem discutido e visto de evolução dos negócios aqui do Nelore Dogolias e do interesse do mercado nos produtos que continuam à disposição de todo o Brasil a preço fixo nos lotes que ainda estão disponíveis do shopping. Está tudo isso no catálogo da Central Leilões. Todo mundo tem a disponibilidade de acessar a equipe da Central, que está balizadíssima, né? Apesar de ocupadíssima, está muito balizada. A dar a melhor indicação, a Fernanda Ferelli, a doutora Fernanda Ferelli, está lá direcionando as demandas todas. E também a equipe da Carvalho Assessoria, que ganhou hoje o reforço do seu titular. Isso mesmo. Nós tínhamos aqui o Roberto e o André e chegou hoje o Geraldo Carvalho, que está aqui do meu lado. E eu não sei se essa influência toda ajudou bastante, mas a verdade é que a qualidade do que está no catálogo, não só do que tem à disposição a preço fixo, Geraldo, mas quando a gente deu hoje, na hora do almoço, mais uma exibição do que está disponível nos dois leilões, no de amanhã à noite, de doadoras, e também no de domingo à noite, de touros repassadores, a gente agora pode dizer que são touros de Central, porque hoje nós tivemos dois touros negociados com as principais centrais e estão disponíveis no leilão. Vai ter muita gente disputando para ficar sócio do Fábio e da Lili Calmeida aqui no Leilório do Golias. Boa noite, Geraldo. Boa noite, meu amigo Daniel. Boa noite aqui, um prazer estar ao lado aqui do Roberto Carvalho, meu irmão. Roberto que todos conhecem, né, fica lá no Call Center e aqui nessa semana veio ele, o André Bianchi, estão aqui junto aqui nessa semana que realmente é uma semana de ótimos negócios e amanhã o grande leilão das matrizes. Boa noite, Thiago, também da Central Leilões, todos os amigos que estão nos acompanhando. E realmente, Daniel, podemos dizer, são dois touros de Central, inclusive, Daniel, eu quero mostrar já eles aqui, tá, e nós vamos dar uma novidade aí, a Central que contratou eles, né, e começando pelo lote de número 100, o lote 100 primeiro, né, que é o CRV Lagoa, lote 100, pode colocar ele na tela. O destruidor do Golias. O destruidor FIV do Golias. Lote número 100 do leilão dos touros repassadores, né, como é o nome do leilão. É, coloca lá. É 50% a venda, manda um abraço a toda a diretoria da CRV, um abraço Cassiano e a todos, né. Não perde tempo, né, sabe enxergar, não sabe? 50%, aí tem olho, né, 50% desse garrote, que é de outubro de 2019. Esse garrote, ele tem 22 meses de idade, tá, fechou 22 meses agora, dia 14 de agosto, filho do rubi do Golias, com a resenhada do Golias, que é bife na resenha 4. Esse touro vai ser vendido 50% no domingo, no domingo nós vamos ter aí os touros repassadores, né, não é shopping, no domingo é o leilão, a partir das 20 horas de transmissão ao vivo pelo canal do Boi, uma tourada espetacular que nós vamos estar vendendo. Se você quiser saber mais informações sobre os touros de domingo, Carvalho Assessoria tá aqui à disposição, o Central Leilões. São 32 touros a vendas aí, como repassadores no leilão de domingo. Na verdade, Daniel, vão ser apenas 31, porque um deles, que é o lote 101, pode colocar na tela? Já pode? Vamos mostrar? Já pode mostrar o 101. Vamos pôr o 101? Esse aí foi contratado na hora do almoço, ó, o destruidor, então, vai ter 50% a venda, lote 100. Só que tem uma novidade, vai ser amanhã, Daniel. Ah, o 100 também? Por isso que eu falei, era o 101, né, o 101. Ah, não, o 100 vai domingo à noite. Esse aí é o 101, tá? E o 101, Daniel, que está aí na tela, que é o líder, líder absoluto do intra-rebanho pra AOL, aqui do plantel do Nelório do Golias, marmoreio também, 4 de marmoreio. Daniel, filho de uma das vacas mais lindas já produzidas, das vacas mais funcionais, que é a dorata do Golias, daqui a pouco nós vamos mostrar a mãe dele também. E esse touro, que é contratado pela Alta Genetics do Brasil. Mandar um abraço a toda a equipe da Alta, mandar um abraço pro Tiago Carrara, um abraço pro Rafael, um abraço pro Rodrigo, pro Danilo, toda a equipe da Alta Genetics. E esse touro que será comercializado 50% amanhã, no leilão das matrizes, no leilão das fêmeas. Por que que nós vamos vender ele amanhã? Porque o leilão amanhã é o leilão das doadoras, o leilão premium, e a gente resolveu colocar, como são dois touros central, vender amanhã. O único reprodutor à venda amanhã é ele, e nós vamos vender ele amanhã pelo seguinte, Daniel. A mãe dele, a grande dorata do Golias, está à venda amanhã também, Daniel. E ela está à venda 100%, é o lote 3 do nosso leilão de amanhã da sexta-feira. Se puder colocar ela, assim nós vamos mostrar a família dessa grande matriz, mostrar o que ela produz, né? Esse touro realmente extraordinário, que é o Contor, vive do Golias, e aí está a mãe. Olha aí, Roberto Carvalho. O que que é isso, né, Geraldo? Realmente uma matriz extraordinária, né? Esse bezerro, não precisa nem falar, vários amigos entrando em contato com a gente, falando desse conjunto, né? Coloca aí, por gentileza, canal, os caracteres. Estão falando de um conjunto, né? Um bezerro aí que se destaca pra nós, aqui pra mim, eu acho que um dos bezerros mais bonitos aí do leilão, né? Então, está aí uma opção pros amigos, né? Está muito anotada, dorata do Golias. E a concentração de sangue, né? Com 35% de sangue Golias, Geraldo. Ô, Daniel. Então, nós temos os caracteres aí, o lote 3, que é o que está na tela, que é mãe de um dos destaques de amanhã também. Ela passa a ser vendida no domingo, mas em função dessa família constituída que nós vamos apresentar agora, estamos apresentando agora e vamos mostrar no leilão de amanhã, aí está o lote 3 com os números, e eu queria chamar a atenção pra aquele último número do lado direito e o do meio, né? Bom, todos os números da carcaça são impressionantes. Ô, Geraldo, mas você que também é um selecionador, aliás, lá na São Lourenço agora nós temos uma primeira playlist, podemos chamar assim, né? Dos dados de carcaça da Torama de vocês, é impressionante a régua de carcaça que a DGT Brasil enxergou no exame da Dorata. Você falou de beleza, etc. A gente pode ver pela CRI que está no pé, que vai junto no lote, o que é que ela produz, o filho do central dela também, mas olha o porquê. Lá embaixo tem números extremados, como diz o Fábio Almeida. Realmente são números extremados, né? Principalmente esse marmoreio dela, de 7.07. Então, aqui um trabalho muito bem feito há anos, né? Pela DGT Brasil. Um abraço, doutora Liliana, em toda a equipe. Daniel, um bezerro que ela traz ao pé, que eu não tenho dúvidas em afirmar que é um futuro touro de central. E pela carcaça que ele já apresenta, né? A gente viu o irmão dele, que é líder de AOL, do intra-rebanho, um touro de central. E esse bezerro, com certeza, também será um touro de central, porque a idade dele, Daniel, esse bezerro, ele não completou ainda 90 dias de idade. Esse bezerro, na filmagem, na filmagem, ele tinha apenas dois meses de idade na filmagem. Filho do tijolo do Golias. Então, esse bezerro, a concentração de sangue Golias do bezerro, a gente vai até passar isso amanhã, mas a concentração ainda maior, né, do que da sua mãe, porque é um filho do tijolo, né? E realmente, aí, uma vaca 100% à venda, um dos grandes destaques do Leilão amanhã. Esse é o nível das doadoras que estaremos vendendo amanhã. É um dos grandes destaques, me permita até expandir isso, Geraldo, do Nelore do Brasil esse ano, viu? Porque eu vou falar uma coisa, o que produz o Nelore do Golias, aliás, só está no mercado porque tem produção comprovada e consolidada aqui na Fazenda Água Branca, e, obviamente, o mercado de Seu Alvoroça merece, afinal de contas, estamos fazendo um shopping, claro, seguido do leilão, que tem lotes especialmente selecionados para o leilão. Então, assim, ó, você está levando aí praticamente um pacote extraordinário, né, de genética com esse bezerro, que vai junto, ele podia muito bem segurar o bezerro, né, deixar a vaca embora depois, mas vai junto esse filho do tijolo, que, como disse o Geraldo, muito provavelmente vai ser, vai se desempenhar nas avaliações até virar um touro de central. Então, o cara já está levando o que ele pode produzir lá na frente. Daniel, e realmente chama atenção, né, é uma das características também selecionadas aqui pelo Nelore do Golias, que é a habilidade materna, né, o leite que essa matriz tem, o filho dela de central, que é o Contor, um touro que está com dois anos de idade, com quase 800 quilos, a gente sabe que ele, dentro do seu grupo contemporâneo, ele já desmamou muito pesado, como vai ser esse bezerro também aí, que está ao pé. Esse bezerro tem 120 quilos aos 80 dias de idade. E isso daí está no ubre da vaca, no leite, além de toda essa característica racial dela, muito bonita, uma linha de dorso impecável, realmente um dos grandes destaques do nosso leilão amanhã vai ser a família da Dorata do Golias. Vamos voltar ao filho dela, então, que acaba de ser contratado pela alta, porque, olha só, você me deu alguns números aí, além de, claro, essa notícia do 101, o Contor do Golias, que está aí na tela de novo, com uma régua de avaliação de carcaça também extraordinária, você vai ver quando os caracteres do Contor entrarem na tela. Isso é um padrão, né, do Nelore do Golias. E outra, o Thiago, boa tarde para você. Esse touro, que vai ser vendido amanhã, e não mais no domingo, por causa da família dele, ele vai completar dois... Quando ele completar dois anos em outubro, a quarentena dele já acabou lá em Uberaba. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Carvalho Assessoria, aos amigos que estão nos acompanhando aí no canal. A gente pode reparar nesse touro aí, na verdade, nesses dois lojas que a gente vinha conversando, a consistência da produção do Nelore do Golias. São anos de geração, e a gente pode perceber aí, uma constante evolução, uma padronização no que vem acontecendo dentro da raça, sempre oferecendo e ofertando ao mercado de carne, ao mercado da pecuária nacional, muita qualidade, muita consistência, muita tecnologia. Então, esse touro é um touro jovem, é um touro que vem aí, com ótimas avaliações, a OU dele é 126.7, Marmorei 4, EGS 6.7, olha que destaque, olha que show, não é, não é, não seria diferente, não seria novidade para nós, esse touro ser contratado, é um espetáculo, é um ótimo exemplar, vem mostrando toda a consistência do trabalho Nelore do Golias, durante essas duas décadas de seleção. Bacana você falar isso, porque vai integrar agora, a partir de agora, a gente está começando a mexer lá agora, na diagramação do catálogo de sêmen, de produtos Rebu, lá na Alta Genetics, e vão, daqui a pouco, anunciar essa novidade, que nós já anunciamos aqui, na verdade, e mais, né André, o comprador, o cara, quem ficar sócio do Fábio e da Lilica, nesse lote, amanhã à noite, já vai pagar com quem começar a receber depois da coleta, porque logo, logo, já está no mercado, então quer dizer, já vai diluir esse investimento, com o que a Alta coletar e começar a distribuir do contor FIV e do Golias, é uma coisa muito séria que estamos falando aqui. Boa noite, boa noite aos pecuaristas, aos criadores que estão nos acompanhando, ao Fábio, que acaba de sentar a mesa juntamente conosco, a todos, realmente, Daniel, é certeza de um excelente investimento, que aqueles que se propuserem a investir, vão ter 100% de retorno, tenho certeza disso, porque é um animal de muita qualidade, tanto racial, quanto para a raça Nelore, e é isso daí. é uma abertura, é uma abertura, o André, uma abertura de sangue, rei Torichorel, da genética aditiva, então, um dos grandes filhos aí do Torichorel produzidos, uma opção de acasalamento aí para diversos rebanhos. Ah, é verdade, mas só lembrando aos amigos que estão entrando agora no canal, ao mesmo tempo aqui que estamos mostrando um pouco dos animais do leilão, também estamos aqui com o shopping, então, quem tem interesse de adquirir algum reprodutor ou fêmea, Nelore do Golias, com preços muito bons, entre em contato, o telefone está na tela, entre em contato com a Central Leilões, a Central te passa todas as informações, o catálogo dos animais, basta escolher o animal e fazer a confirmação, é preço fixo. Fabinho, nós mostramos aqui a Dorata, que é dos grandes destaques aí, a venda, não amanhã só, mas um dos grandes destaques do ano, por conta dos eventos do Nelore do Golias, uma vaca que representa o trabalho, a gente falou muito sobre habilidade materna, falamos aí do bezerro dela que ela traz ao pé, nós mostramos um bezerro que está com pouco mais de 60 dias de idade, com peso de 120 quilos, e com certeza esse touro também que é filho dela e mostra todo esse desempenho da família dela, um touro que com certeza agora 50%, inclusive Daniel, estão soltando agora uma propaganda aí do touro, contratado pela Central, os amigos vão estar recebendo aí essa propaganda, porque amanhã no leilão de fêmeas não podia ser diferente, nós vamos vender a família da Dorata do Golias. Maravilha, deixa eu dar uma outra novidade boa aqui, porque nós já estamos falando aqui no Agrocanal e estamos falando também ao vivo aqui no canal do Boi, leilão bom é assim, ele passa rápido e o leilão da confraria da carcaça já terminou, não sei se o João ainda está no estúdio, deixa eu saber do João como é que foi, se a gente conseguir esse contato com ele, não sei se a nossa Central Técnica em Campo Grande pode avisá-lo para a gente poder interagir, porque é interessante a gente ouvir, olha aí o João, João, boa noite a você, como é que foi esse leilão, eu sei que pela sua expressão, você está bastante tranquilo em função do resultado do que uma genética pode produzir, então o João fica à vontade para interagir com a gente pelo canal do Boi, porque nós estamos aqui em dois canais ao mesmo tempo, João, que da confraria da carcaça topando o desafio e já trazendo todas essas novidades para os nossos próximos anos. Nós aqui do Agrocanal vamos esperar mais um pouquinho porque o João Campo vai acionar a gente daqui a pouquinho, ele está terminando ali as últimas considerações, eu vi lá o Pedro e a turma que fez esse leilão extraordinário que tem origem aqui nessa fonte genética, e a gente vai falar do que essa consistência pode produzir, pode levar, já tem o 101, um vídeo novo, não sei se a nossa equipe já recebeu lá da Central Leilões, esse vídeo que mostra agora mais personalizado ainda, não só o lote 101 que acaba de ser contratado pela Alta Genetics, mas também o lote 100, o destruidor do Golias, que é o novo reforço da bateria da CRV, então a gente tem aqui o Fábio já chegou e assim que o João tiver condição, pode me interromper a qualquer momento ou nos interromper aqui, que a prioridade é essa interação, porque uma coisa está ligada a outra e tudo isso está em genética de sobra e por isso um leilão como esse acaba sendo ágil mesmo dentro de uma expo genética. Fábio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando pelo AgroCanal, daqui a pouco também pelo Canal do Boi e é isso. Hoje foi um dia no Canal do Boi só de carcaça do Nelore, só de seleção para o quesito carne de qualidade. Então, estamos muito contentes com o debut da confraria, a gente quer saber também depois os resultados do João, porque realmente foi uma sementinha que saiu daqui desse projeto e isso daí transformou em outras pessoas também que estão seguindo esse caminho. Então, espero que tenha sido um sucesso. E vamos mostrando aqui os grandes destaques aqui do nosso evento. Temos com dois touros que vão ser vendidos 50% no remate um na sexta-feira e um no domingo e dois touros contratados. Você vai ganhar um montão sócio e sócio importante, porque são animais importantes, é uma genética destruidora, como diz o nome do primeiro lote, do lote 100 do leilão de domingo e também uma genética que todo mundo confia. São muita gente importante dentro do Nelore, dentro da pecuária de corda do Brasil, Fábio, que comunga dessa filosofia de selecionar com base naquilo que pode produzir resultado econômico no campo para aquele produto final de altíssima qualidade, que é o que você está acostumado a produzir e os seus clientes também. Então, assim, você vai ganhar um monte de sócios domingo, sexta e domingo. A gente quer democratizar e quanto mais pessoas que puderem seguir nesse caminho sempre é uma ajuda. A união faz a força. Eu acho que é importante ter cada vez mais pecuaristas e criadores que seguem nesse mesmo rumo. não é, Daniel? O Geraldo, já pensou ficar sócio do Fábio e da Delica? Dura tem que visitar aqui sempre, para ver como estão as coisas, porque um sócio não pode deixar o outro tanto à distância. Se prepare para ser bem recebido, para comer muita carne de qualidade e realmente o sócio é o que eu falo, ele já leva um trabalho pronto, ele já leva todo o know-how desse trabalho feito pelo Nelore do Golias, aí é só colher os frutos de quase duas décadas de seleção em cima dessa marca do Golias, em cima dessa qualidade de carne, de carcaça, que é a seleção do Nelore do Golias. E falando do Contor, contratado aí por uma das grandes centrais de inseminação do mundo, que é a Alta Genetics, então você vai estar muito bem respaldado por toda a equipe da Alta Genetics do Brasil. E da CRV também, né? E da CRV no caso do Lote 100. Eu tenho aqui buscar o Lote 100, que é o destruidor FIV do Golias, também outro baita touro, jovem ainda, e que vai com certeza permitir que mais pessoas tenham acesso a essa genética que produz tanta carcaça, tanta qualidade de carne. Nós estamos só esperando o João acabar ali as colocações finais dentro do estúdio da Central Leilões, ele está ao vivo pelo canal do Boi, para a gente poder interagir aqui e saber esse rescaldo do leilão da Confraria da Carcaça, que tem origem aqui no Nelore do Golias, que aliás, começou hoje, no comecinho da tarde, né? Ele teve início de cara, vendendo aspirações de vacas com origem aqui, o Fábio, isso tudo acaba te motivando a todos os dias trabalhar, cada vez mais, porque mais gente vai difundir essa genética para um mercado cada vez mais ávido por essa demanda que todo mundo tem, que é a carne de qualidade. Sem dúvida nenhuma, é um caminho que veio para ficar e que virou associação agora com a Confraria da Carcaça, hoje detendo, acho que em torno de 42 sócios, né? Então, são 42 seleções direcionadas também para esse mesmo rumo, né? Então, isso é muito importante, o pessoal valorizando muito a qualidade de carne dentro do Nelore, né? O Fabinho, e o pessoal já está querendo fazer reservas de sêmen, né? Então, o touro está aqui, aí estará indo para a central coletar, mas os amigos aí podem ficar de olho e a gente passa o telefone aí de todos os vendedores aí da Alta Genetics, o Roberto já está com o pedido aqui de 200 doses aí de sêmen, o pessoal perguntando o preço, tudo, do Contour, e uma coisa interessante, ô Daniel, aqui nós estamos, mudou o caractere, está para o lote 100, mas a gente está com 101 ainda, deixa o caractere do 101, que é o que está aparecendo o vídeo aí, né? Que nós estamos falando dele, agora mudou para o lote 100, mas pode deixar o 101, que como a gente está comentando dele, o grupo, eu até quero que o Fabinho comente, porque a confiança é tanta na produção desse touro, que esse touro vai trazer aí um alto desempenho para a sua progene, tanto o desempenho de carcaça, de peso, de qualidade de carne, que o Fabinho, o grupo já reservou duas mil doses de sêmen do Contour, vai ser utilizada nas matrizes do grupo, não é Fabinho? Exatamente, então é uma segurança que a gente passa para o investidor, que o grupo aqui, condomínio interior de Menezes, já de cara tirando as doses aí, lógico que também a gente deixa à vontade um investidor tirar as doses que ele precisa, mas vamos utilizar nessa estação, ainda se possível, final da estação, duas mil doses do Conto, e também vamos utilizar duas mil doses também do Destruidor, então vamos nas fazendas do grupo lá em Eldorado e no Paraguai. Isso é que é confiar na sua própria genética, né? Acho que quando você precisa de resultado e usa a sua genética para isso, dentro de um grupo tão expressivo e podemos chamar de um grupo grande de pecuária, de corte, essa confiança que o mercado está absorvendo e é legal, Fábio, que ele vai completar dois anos já perto de terminar a quarentena, quer dizer, ele já vai comemorar os dois anos de vida dele, estou falando dos dois, né? Os dois praticamente. Ó, já estamos ao vivo? Aê, Daniel! Estamos ao vivo no canal do Boi? Cadê o nosso João? Deixa eu ver se o João Campo está lá, pode pôr o retorno para mim aqui do canal do Boi? Agora sim, nós temos o final do leilão de lá e eu não sei se o João Campo está lá ou o Lourenço ainda? O Lourenço Campo está lá ainda e daqui a pouco a gente vai saber. Olha aí, ó. Vamos ver se o Lourenço Campo consegue falar conosco. E mais uma oferta muito especial de matriz. João, é com você. Muito bem! Está lá então o nosso querido Daniel de Paula. Muito boa noite, Daniel. É um prazer imenso. Agora, passar a palavra para você para que você continue as nossas apresentações do Delório e do Golias. Um beijo da Lilico. Um abraço, Fabinho. Um abraço a Carvalho Assessoria, o Tiago da Central Leilões. E a você, Daniel, nosso mestre de honras. Seja bem-vindo. É um prazer agora passar para que você possa dar sequência à nossa apresentação, Daniel. Legal. Nós queríamos ouvir rapidamente, João, como é que terminou o leilão da confraria. A gente sabe que foi, bom, para ter essa agilidade toda só pode ter tido liquidez. O Fabinho está ávido aqui pela informação final aí, a repercussão desse leilão. Final aí, a repercussão desse leilão. O Lourenço Campo vai passar, então, aquele que está com os números em mão aqui, Daniel. Ô, Daniel, nós vendemos aqui no leilão aspirações, inclusive tinham duas vacas golias aqui com aspiração à venda, tá? Por R$ 22.800,00 de média. Nós vendemos os reprodutores a R$ 34.900,00 de média e as matrizes a R$ 19.250,00 de média. Média geral, para não falar R$ 30.000,00, R$ 29.676,00. Um sucesso muito grande esse primeiro leilão da confraria. E como nós dissemos aqui, pelo jeito que vocês não ouviram, a partir do ano que vem, esse encontro vai ser lá em Uberaba e o almoço vai ser uma carne de Nelore de qualidade que essa turma produz. Padrão dessa carne que você está saboreando essa semana toda aí e que eu estou tendo prazer também, Daniel. Um abraço, Fábio. Valeu, pessoal. Não, menino, né? A Central Leilões é uma indústria de negócios e ela faz essa aproximação e as pessoas vêm buscar aqui na fonte essa carne de qualidade e essa genética que produz a carne de qualidade pra cada vez mais gente ter acesso que a gente estava falando até agora aqui lá no Agrocanal e agora falando aqui também no Canal do Boi, Fabio. Quer dizer, é uma sinergia que tem que ser ver. O Lourenço estava aqui com a gente, ficou duas horas e meia no ar com a gente, correu pro estúdio que aqui na Satuba, o João recebeu da gente lá, tocou o leilão, voltou pra cá, Canal do Boi, Golias, Central Leilões, que mercado que não acredita num trem desse? Mas tem um segredo que você não viu, outro dia eu vi os dois, o João tem um clone, o João e o Lourenço, eles são gêmeos, eles têm gêmeos, irmãos gêmeos, então um tá aqui e o outro tá ali, só pode ser isso, não é possível, impressionante, teve um dia que fizeram quatro leilões. Quatro leilões, e essa semana tá movimentado uma barbaridade. Eu com um já volto frouxo, imagina eles com quatro. E a Carvalho Assessoria também, eles estão meio contemporâneos. Três clones, né? É, três clones, tá lá, o clone Caçula que tá aqui com a gente a semana toda, o Geraldo chegou hoje, tudo isso aí é pra quê? É pra que você que tá em casa, você que tá acompanhando a nossa programação, acompanhando os leilões que a Central realiza e organiza, tenha a segurança de investir numa genética que ninguém tá produzindo aqui por produzir, apenas por paixão, é pra negócio, porque você tem acesso a essa carcaçona que tá aí desse jovem reprodutor, e passa a ganhar dinheiro mesmo na hora. Pra quem começou agora a acompanhar pelo canal do Boi, nós estávamos no AgroCanal, dá notícia fresquinha aí, meu amigo Daniel. Esse contor FIV do Golias que seria vendido no domingo como um dos lotes destaque, vai ser vendido como um lote destaque, mas amanhã à noite, porque ele acaba de ser contratado pela Alta Genetics pra fornecer sêmen, pra que mais gente tenha acesso a essa genética de produzir um animal com esses números de carcaça e com essa imponência toda que o Nelore do Golias seleciona já há 18 anos, a partir de um genearca que é indiscutivelmente um dos grandes raçadores da história da bovinocultura do mundo. E o contor é um dos contratados, o outro contratado pela CRV é o lote 100, esse vai ser vendido 50% também no domingo, pode colocar rapidinho antes da gente voltar pro 101, só pra gente completar aqui a informação nesse lead aqui no canal do Boi, o lote 100 do leilão de domingo que é o destruidor Fiv do Golias também foi contratado no início da tarde desta quinta-feira pela CRV, o grupo CRV que tem na figura do Cassiano Pelli o líder da pasta de corte Zebu e esse garro a taço aí ó, branco uma barbaridade, lindo uma barbaridade, é o novo reforço da bateria de sêmen da CRV, vai pra Botucatu cumprir quarentena pra logo logo também entregar a genética pro Brasil inteiro. Cara, dois num dia só e nas duas principais centrais, podemos chamar assim, ou duas das principais centrais, isso não é qualquer um não, hein, ô Fabio? Ah, isso daí dá um aval, né, pro trabalho, né, as centrais sempre parceiras com a gente, a Alta, a CRV, né, também a Genex, a ABS, né, e sempre um trabalho bem focado, né, de tentar democratizar essa genética que a gente vem nesses 18 anos desenvolvendo aqui na fazenda Agua Branca. agora, então, estamos muito contente, né, poder oferecer mais dois touros centrais, né, nos dois leilões, né. Ô, Geraldo, vamos voltar aqui agora no canal do Boi pra contar essa estratégia, isso, por que que o lote 101 foi trazido pro leilão de sexta-feira, o leilão de amanhã à noite, que é o leilão de doadoras, e aí a gente pode voltar a imagem, viu, Marcão, aí pro lote 101, que é o contor FIV do Golias, o contratado da Alta, esse aí vai pra CRV, você vai coletar lá em Botucatu, é, no leilão repassador, nos Alpes, de Botucatu. 30 reprodutores da mais alta genética pra repassos. E esse aí vai pro treino mineiro. Que estaria no leilão de domingo, mas, como são dois touros contratados por duas grandes centrais, a gente optou por colocar ele à venda amanhã no leilão das doadoras, pelo fato que a família dele amanhã, nós vamos estar aí muito bem representado pela mãe dele, que nós vamos mostrar daqui a pouco, pela sua irmã, então ele será o único touro, o único macho comercializado amanhã no leilão das doadoras, esse reprodutor que eu tenho certeza que vai vender muito sêmen, haja visto como nós falamos, tem as medidas extraordinárias, um AOL, líder aqui da seleção do Golias, com 126 de AOL, marmoreio 4, você vê também esse desempenho no seu peso, um touro com 751 quilos, realmente uma máquina. Então ele será vendido amanhã, 50% contratado pela Alta Genetics. E aí você quer ver porque ele é bom? Porque a genética não nega, a fruta não cai longe do pé, vamos colocar a mãe dele, o lote 3, uma das vacas mais produtivas, grande doador aqui da seleção do Golias, que nós vamos vender amanhã também o lote 3 do nosso leilão. A gente mostrou ela no agro e agora os amigos estão nos acompanhando. Olha lá, Fabinho, e esse bezerro do pé é o que eu falei, Fabinho, eu não tenho dúvida aqui em afirmar que esse bezerro, que nessa filmagem estava com 2 meses de idade, com 120 quilos, será um touro de central também. E aqui, no caso do bezerro que vem ao pé por ser filho do grande tijolo do Golias, aumenta ainda mais o sangue do Golias e a gente sabe que realmente um bezerro que vai ter um desempenho, se puxar o seu irmão, a sua mãe, vai ter alto índice de marmoreio, alto índice de AOL. Por ser filho do tijolo, ele já vai pular a concentração de sangue para 43%, de concentração Golias. E pela essa beleza, esse modelo de carcaça, se ele não tiver nenhum, não derrapar na vida dele aí, com certeza, mas um ano e meio, um ano e meio, por aí 18 meses, ele já vai estar figurando entre as grandes centrais também. Você ia perguntar, ainda ia fazer os cálculos aí, Geraldo, sobre a concentração de sangue do bezerro, né? Respondeu rápido, hein? Respondeu rápido. Eu falei que passava de 40%, o Fabinho já chegou aqui, já deu o número acima de 40%, 43% de sangue Golias nesse bezerro e realmente uma carcaça fantástica. E aí nós falamos, Fabinho, mostrando ela, essa questão da habilidade materna, que faz parte das características selecionadas pelo Nelório do Golias, que é a habilidade materna, é produção de leite, e aí o leite aí, ó, tá explícito no bezerro, na qualidade do bezerro, né? E realmente um fato muito interessante. É, e essa vaca é um modelo de carcaça que ela, como a gente comenta, essa vaca cobre touro. E o acasalamento que foi feito com o contor, que é o touro que vai pra alta, foi indicação do Amadeu, né, Luiz Amadeu, ontem, parabéns Amadeu, a toda a equipe da Santa Anice por esse extraordinário leilão que eles fizeram ontem. E o Amadeu que escolheu o touro e chorel pra acasalar com ela pra fazer aqueles animais extraordinários e principalmente o contor que agora foi contratado pela central. E essa vaca acerta com qualquer tipo de acasalamento, né, eu já usei o armador, deu grandes destaques aqui no nosso trabalho, o Filhos do Armador nessa, nessa, na Dorata, e touros Lengruber, touros da linhagem do Ize, touros da, da Naviraí, qualquer animal de grandes seleções que você utilizar nela, você pode correr pra braço, porque ela ajuda demais no acasalamento. Ela é aberta pra qualquer touro, né, que você pegue o sumário de todos os programas de melhoramento genético, você pode pegar os 100 primeiros touros e colocar nela, porque ela é totalmente aberta, né, ela é fechada no sangue do Golias, então você pode usar, por isso que deu tão certo o contor, com o pai do rei armador, né, que é o rei Torichorel, e se você quiser também aumentar a concentração de Golias, tá aí, a prova tá aí, é só repetir o tijolo ou outro, né. É isso que eu ia dizer, que a gente tá aberta até pro golinho. Esse bezerro do pé dela aí, ó, é realmente a primeira coleta tem que repetir aí com o tijolo e depois trabalhar. Essa vaca, você pode aí fazer o acasalamento que você desejar, porque não tem erro, você vê que ela é uma atriz muito funcional, uma matriz feminina, bonita, racial bonito, costelas arqueadas, né, aí não tem erro, Daniel, essa genética aí realmente é diferenciada. atenção futuro sócio do Fábio e da Lilica no contor, hein. Ele vai ter duas doses separadas pro projeto do condomínio Télio de Menezes, mas ele tá podendo ceder a Sêmen também pra fazer um filho meio sobrinho, meio neto dele também. Vamos ver a estrela que é o lote 10. É, então, tem gente perguntando da irmã dele, você falou. A estrela, vou mostrar a estrela que é a estrela. Guarda esse número da carcaça aí, tá? 100, 7 e 17. Agora você vai ver o que é a carcaça da filha dela que é a irmã do touro. Olha a estrela aí, ó. Por parte de mãe, né, mas aqui também voltando aí a concentração, né, ela que já tem 43 praticamente de índice, né, já aumentou e ó o AOL pra onde foi. 106.98, né, 107. Manteve um marmoreio muito bom, né, Daniel. E a carcaça é a mesma, né, você olha a carcaça extraordinária, entendeu? Jovem, essa resa é de 2017. Você olha o tamanho dessa fêmea com 700 quilos, parece que é uma fêmea até um pouco mais velha, o nome dela já diz tudo, é a estrela do Golias. Estão mostrando mais uma produção da Dorata com mais um touro diferente, né, e mostrou que é essa família. Então amanhã nós vamos estar vendendo a família, nós vamos estar vendendo o touro de central, nós vamos estar vendendo a filha com o bálsamo e a grande doadora parida daquele bezerraço e todos, Roberto, com exceção do touro, no caso as duas fêmeas, é 100% à venda, tá? Perfeito, é Dorata também, exatamente, irmã do conto e ó, rei extraordinária. É porque se você botar 50, eu não ia pedir 100. Já que a gente está falando do bálsamo agora, vamos emendar com as outras duas filhas do bálsamo também que vão à venda. Boa. porque o pessoal já calibrou ali o olho no modelo de carcaça para você ver como os animais são na mesma bitola. Vamos mostrar a Serena que é o lote 9 primeiro? Lote 9, por favor, canal. Serena do Golias, uma neta da Tini, o lote 9, aí ó, ela vai entrar aí ó. Mudou quase nada na carcaça, olha lá. Parece que é a mesma fêmea, Será que o avô, materno é o relevo também? Pode ser, aí que está a consistência. E o bálsamo também que é muito forte, né? Ia pedir até que eles duplicassem a tela aí e colocasse a mãe dela dividindo tela que é a Havana do Golias, Havana com H do Golias. Fila do relevo na Tini. Isso, que é a mãe dela, precisa ver, vocês verem da onde que surgiu esse monumento aí ó. E vai prendo o FAU lá de P.O.I. do Golias, hein? Prendeis confirmado em fevereiro, é isso mesmo, Fábio? Exatamente, esse é um torpeio aí extraordinário, muito lapidado e vai pôr uma beleza racial para essa reis assim que vai vai ser o digamos, olha lá, e da onde que vem a mãe dela? Lá do esquerdo ali ó. Está aí a mãe e a filha. Que vaca maravilhosa, hein? Não é não, né? Que vaca maravilhosa, hein? Dá uma olhada, Havana do Golias, filha do relevo e aí a gente pôs mais sangue do Golias através do bálsamo para fazer, para construir a serena. Realmente, e qual mais, Fabinho, nós vamos mostrar das do bálsamo? E aí a... A chama ou a dádiva? Vamos primeiro na chama. Chama! Chama, Roberto! Vamos ver ela, vamos ver o lote 11. Aqui também, o sangue muito parecido, viu? porque é bálsamo com relevo também, né? É na França que é a mãe dela. Aí ó, parece que não muda. Não muda, a carcaça é tudo mesmo desenho. E a França é uma vaca do núcleo leiteiro que foi vendida no leilão de 2019 e ela encheu um balde para o Sheik ver, o Sheik dos Emirados Árabes juntamente com o Guru, o Gopal e o Mr. Narendra assistiram ao vivo a vaca encher um balde aqui no dia de campo, a mãe dela, e ainda entornar. Então, está aí essa grande jovem doadora. Fabio, o que chama a atenção dessa carcaça, às vezes o amigo vê realmente é uma carcaça muito grande, só que você não consegue basear o peso. Aí você olha o catálogo, as três fêmeas que nós acabamos de mostrar, todas são de 2017, são fêmeas que não completaram ainda 4 anos de idade e acima de 700 quilos, criadas e recriadas a pasto. A gente sabe que esse gado é um gado criado a pasto, recebeu uma suplementação agora para fazer as filmagens, mas aí você vê essa carcaça aí, no peso, 721 quilos está aí, o peso dessa matriz. Exatamente, então um modelo de carcaça muito interessante. E vamos para a quarta, o lote 12, que é a da Diva do Golias. Eu quero o João Campos estar lá na Central Leilões com toda a equipe e quem ligou lá agora, Tiago, foi nosso amigo o seu Jeremias Brandão, ele que é popularmente conhecido como seu Gerê. Ô, seu Gerê! Ele fazenda e agropecuária Curral Velho de Feira de Santana na Bahia, parabenizando aqui a qualidade das fêmeas que serão apresentadas amanhã. É isso aí, João, amanhã ele vai estar de olho no leilão das doadoras do Nelore do Golias. Então vamos lá, canalote 12 agora, outra filha do bálsamo, né, então quatro filhas do bálsamo que a gente abriu mão aqui para democratizar essa genética dele, né, o bálsamo foi dos primeiros filhos do Golias, né. Essa só não está com 700 quilos, porque ela está parida desse bezerraço que pesa 320 quilos, mas somar a mãe com o bezerro dá mil, viu, Fabinho? Aí dá mil quilos, viu, Fabinho? Exatamente, está aí, Parida e Prenha, né, outra filha do bálsamo e essa vem da fonte. A avó dela, quer dizer, a mãe dela, da ativa do Golias, que hoje está no plantel de doadoras do nosso querido irmão Cláudio do Dotó, que é uma filha do Faulade, na salsa da Fortaleza VR, que a gente comprou também do nosso querido amigo José Carlos Pratacunha, uma descendente da calada da Zebulândia, né, então está aí a fonte, essa vem direto da fonte mais pura do Nelore aqui no Brasil, é uma legítima VR. Fabinho, agora, eu quero mostrar um dos grandes destaques do nosso leilão de amanhã, que é o lote número 1, vamos começar o catálogo, podia ser diferente com ela, a grana do Golias, filha do relevo, hoje nós mostramos bastante o relevo, e está aí uma das suas grandes filhas, a grana do Golias, nascida em abril de 2015, portanto, jovem, uma doadora de 6 anos de idade, com 856 quilos, parida desse bezerraço, um bezerro de 300 quilos, 10 arrubas, do mármore do Golias, um bezerro que é de novembro, esse bezerro está com 8 meses, com 300 quilos, e prenha do Estanho, em 12 de junho de 2021, então, o amigo que compra ela, vai poder trabalhar as aspirações, as aspirações dessa safra, a seleção do Golias, deixa para o novo sócio, para ele já ir aí, obtendo resultados na compra, e esse bezerraço que está ao pé, que parece muito com a sua mãe, é 100% para o novo investidor, então, seria 50%, como a sua mãe, mas aqui de cara, a seleção do Golias já presenteia o novo sócio com a totalidade do bezerro, e realmente uma vaca com o índice de mármoreio de 7,29 e a all de 121, realmente aí, uma doadora destaque à venda nos últimos anos da seleção dos leilões do Golias, uma das grandes matrizes colocadas à venda, né Fabinho? É, isso daí foi tirado assim, muito a contragosto, mas a gente sabe da importância, democratizar, né Fabinho, a genética, da importância de a gente entregar também essa semente aí, para ter resultados como a tarde de hoje aí, de, né, uma semente que nasceu aqui, exatamente, e eu acho que é muito importante outros criadores também ter acesso a isso que há 18 anos a gente plantou, então, você que quiser fazer um investimento, ficar sócio nosso aqui na grana do Golias. É o investimento certo, o nome dela já disse. Exatamente, ela vai gerar a grana, e ela seja a parte da onde a gente chegou, com esse monumento aí da raça Nelore. Ô Fabio, a gente tem que parabenizar você, porque a gente sabe que você sempre nos eventos coloca essas vacas que seriam, as vacas que não poderiam ser vendidas, né, mas a gente vê como foi o evento de hoje, esse sucesso, e isso se deve a criadores como você que fez um trabalho aí ao longo dos anos, né, de seleção, e coloca para o mercado também poder ter essa genética, né, nem que seja 50%, mas aqui uma vaca, como a gente falou, no primeiro ano aqui, a pessoa já pode aspirá-la e obter a sua produção, né, e está comercializando seus animais para frente, então realmente a gente fica muito contente de fazer parte disso daí. É, essa, esse ano, todas as aspirações que levar, que precisarem ser feitas, que puderem ser feitas nela, está com a gestação de dois meses, são todas para o investidor, tá, o investidor ver que equipe que ele quer fazer, seja bioembro, seja in vitro, enfim, aquele indicar, vem aqui, tira os ossos dela e toda a produção é toda para o investidor. E o bezerro já vai também de brinde para o investidor. A gente, assim que vendê-la, a gente vai entregar o bezerro para o investidor. E o cara já ganha muito, porque se ele tem um, vamos dizer, que tem muita gente que dá garantia, ah, a cara é de três, ela produz doze, doze bezerros. quanto não vai valer? É impressionante o desprendimento e a abertura que o Fábio dá para quem quiser produzir monumentos iguais a essa matriz, essa doadora e também a uma cria como essa, realmente é extraordinário. Então, essa daí é 50%. Nós temos um grande número de consultas já, muita gente esfregando as mãos para poder fazer esse tipo de investimento. Eu quero lembrar que temos ainda a disposição nesses telefones da Central Ailões e também os lotes que são da mesma consistência genética, com avaliações de carcaça extremamente positivas e muito extremadas, muito acima da média do que o mercado confere como carne prêmio, como carcaça produtora de carne choice, prêmio, etc., nos catálogos, tanto de matrizes com doadoras e também de touros jovens que estão a preço fixo no shopping. Então, mesmo quando a gente não estiver no ar, você pode entrar em contato com a Carvalho Assessoria, com a Central Ailões e você vai ser indicado ou direcionado para o melhor investimento para a sua necessidade, para a sua vontade. Se bem que o que a gente está vendo aqui tudo é indicado para qualquer tipo de interesse, né, Geraldo? E outra, democraticamente, como no caso do shopping, com preços extremamente convidativos. Daniel, realmente o leilão que acontece amanhã, que é o leilão Nelore do Golias doadoras, nós apartamos aqui um gado que é da prateleira de cima, são doadoras como o lote 2, pode colocar lá na tela aí a filosofia do Golias, vamos mudar para a gente falar um pouco, são apenas 24 lotes, tá, 24 lotes apartados aí com rigor realmente aí para entrar nesse leilão, nós apartamos o que a gente achava que iria engrandecer para qualquer criador de Nelore do Brasil. Olha essa matriz do lote 2, filha do Hércules da Santa Cecília, na máfisa do Golias, que é Falgi da Santa Cecília, e realmente uma res, essa é praticamente filha do Golias, né, Fabinho, 48,44% de consanguinidade do Golias. Ela é um resultado da sequência de cinco filhos do Golias, o pai dela é o Hércules, a mãe é uma filha do Falgi, a avó também é filha do Falgi, a bisavó é filha do Freguês e a tataravó é filha do Freguês, ou seja, duas repetições de pai na filha, é coisa, assim, o pessoal me chama meio de louco, mas essa foi uma loucura que deu certo. Se sempre as loucuras dão esse resultado, tá bom, né, Daniel? E olha a bezerra que ela traz ao pé, essa bezerra do estanho do Golias, uma bezerra maravilhosa também, essa bezerra aí, aqui 100% à venda, 7,42% de marmoreio tem essa doadora e é o que nós falamos, o gado do Nelore do Golias, principalmente quando elas estão paridas, a gente vê tudo que a seleção do Golias seleciona, a carcaça, o ubre lindo, habilidade materna, os bezerros bem criados e o racial dos animais, né, então faz parte, esse combo aí da seleção do Nelore e do Golias. Até porque, se você olhar o cenário, a gente vai ver o que vem dessa funcionalidade, dessa raça, né, de um Nelore extremamente selecionado para isso, quando a gente vê o desafio de você produzir e amamentar num cenário como esse, que a gente está vendo, a gente está vendo de vez em quando as doadoras que são mostradas, mães de touros, mães de doadoras, no mesmo piquete, mas em outra época, né, de filmagem com piquete verde, está tudo lindo, maravilhoso, mas olha a realidade dela hoje, então quer dizer, você criar um bezerro nesse cenário não é para qualquer genética não, viu, Geraldo? Você sabe muito bem porque vocês são selecionadores. Aí falou bonito, né? Ó, queria indicar aí para o nosso amigo Jonas, que está lá acompanhando diretamente da Bahia, aí Jonas, você que está buscando animais, né, principalmente com alto índice de EGS e picanha, está aí, ó, 26,76 de EGS, maior EGS aí do leilão e 46 de picanha, então realmente fora da curva, né, Geraldo? Essa é fora da curva mesmo, as medidas dela de carcaça, e o marmoreio, né, Roberto? De 7,42, então, para completar aí tudo que foi falado, né, essa é a matriz que vai produzir o animal com uma carne excelente, né? Está aí, é outra grande opção aí para os nossos investidores, né? Vamos mostrar o lote 3, nós já mostramos, que é a Dorata, vamos pular para a Niágara do Golias, que é o lote 4, né, a filha do Bife com a figura, eu sou fã dessa figura do Golias, eu vi a quantidade de produtos que a gente vendeu no evento de abril, né, e realmente tanto os machos quanto as fêmeas dela, aí, de excelente qualidade, qualidade, né? Então, mais cedo eu comentei até, Geraldo, que assim, eu já tinha separado ela para o catálogo, né, ela já estava pronta antes de parir, aí eu estava viajando, ela pariu, a hora que eu cheguei aqui e vi a bezerra que ela deu, deu um arrependimento. Realmente, né, Fabinho, aí é o compromisso de colocar essa qualidade, essa bezerra aí, eu acredito que nessa filmagem essa bezerra estava com 20, 30 dias, né? Não, fazem 40 dias atrás que foi feita a filmagem. 40 dias, ela tinha 15 dias, né? Essa bezerra está linda, né, Fabinho? Essa bezerra, quando o investidor chegar, essa bezerra chegar na fazenda, ele vai tomar um susto. Ah, ganhou a vaca. Você pode ter certeza que a bezerra, ela vai trazer... Roubar a cena, né? Roubar a cena, ela vai ser a... Vai pôr na porta de casa, pode ter certeza, né? E aí, ó, o canal também muito eficiente, já colocou o pai dela, olha lá, o bife do Golias. Que máquina. Da onde que veio ela, né? Olha aí, ó, a musculatura de posterior. Desce até embaixo, né, Fabinho? Tem carne aí, ó. Isso não é só um bife, isso é um açougue inteiro. A progene do bife ali andando. Eu sou fã desse touro. É, exatamente. Tem padrão, não? Olha aí, ó. Olha o nível dos animais que nós vamos estar vendendo amanhã. Esse leilão amanhã realmente promete muito pela qualidade colocada à venda e o Brasil vai estar de olho. E eu quero mostrar agora o lote 5, uma filha do mármore. Nós falamos de filha do bife e agora mostrar a filha do mármore, que é a Anastácia do Golias, a parida de uma bezerra também de 220 quilos. E é o que nós comentamos hoje quando mostramos ela. É uma vaca que mostra a sua produção, uma bezerra de 220 quilos. A bezerra, ela é 6, essa bezerra tem 5 meses de idade, tá? Essa bezerra com esse peso. Então é uma bezerra que vai desamar aí próximo dos 300 quilos. E além de todas as características de carcaça dessa vaca, de marmoreio, a raça que tem essa vaca. Essa vaca tem cabeça linda, o chifre bonito, o olho dessa vaca aí. Você vê que é nelore e realmente é puríssima, Daniel, como a gente fala. Essa é puríssima. Puríssima mesmo. Aí é uma construção genética. A mãe dela é irmã própria do tijolo e ela é irmã própria do tijolo. Ó o mármore. E de produção linda, hein, esse vídeo, né? Olha que espelho, cara. É uma coisa impressionante, viu? A garupa que ele tem. E você vê que a garupa que ela tem também, né? Ô Tiagão, eu sei que você tem cliente pra ela, hein, Tiago? Daqui a pouco nós vamos mostrar oito pro seu cliente também, hein? Rapaz, nós estamos na expectativa aqui, nós estamos conversando com o pessoal, bastante gente interessada, acompanhando, pedindo lote. E a oito é aquela, né? A oito daqui a pouco o pessoal tá... Ó, o pessoal que tá interessado no lote oito, fica aí acompanhando a gente, já, já, a gente vai chamar o lote oito na tela. Vamos mostrar já? Pode ser. Então pode mostrar já, pode ser o oito, por favor. Ó, Daniel. Não importa se é oxítono, se é paroxítono, ela é Golias, amigo. É, Golias e... Ela é segredo na renda oito. Ó, E o leite! Aí, ó, E o leite tá aí. Ó, ela que é do núcleo das fêmeas leiteiras aí, da seleção do Golias, né? Filha do segredo do Golias, na renda sete do Golias. Realmente, a renda é uma fêmea maravilhosa, né? Que a gente sabe a produção e tá aí. A fêmea jovem, nascida aí em dois mil e quinze, então cinco pra seis anos, muito bem parida de macho do cipital do Golias, com duzentos e quinta quilos, e prenda o Rael JJ. Do nosso amigo, o doutor Jairo Queiroz Jorge. Tá aí, ó. É, realmente, né? A gente vê aí, não é à toa, que ela é do núcleo das fêmeas leiteiras, né? E o animal... Esse é o segredo do pai dela, ó lá, a imagem do segredo, o pai da Dora. Isso não é Photoshop não, viu, pessoal? Esse é o segredo mesmo do Golias, dá uma olhada no que que é carne, no que é carcaça, no que é imponência. Aí a filha vem e dá o leite que deu, com essa carcaça, com esse bezeu já quase chegando no score dela, é o objetivo da pecuária. Exatamente. Então tá aí, ó. Vamos ver a filha da leite, depois, a estampa, que é o lote seis? Vamos lá, lote seis. Estampa do Golias. essa é outra máquina. Hércules com a leite do Golias, é a estampa, essa já estampa a qualidade dela. O Fabinho capricha nos nomes mesmo, né? Já com o disco que é o animal. É, e essa daqui é a irmã da Esmera, que foi recordista no leilão, do de olho nas estrelas, lá do nosso grande amigo, lá em Campo Grande. O Flavinho, o Venâncio, né Flavinho? Tá aí, ó, uma irmã da Esmera, hoje de propriedade do Fernando Schreller, né, lá em Cuiabá. Tá aí, Fernando, irmã da Esmera, a grande estampa do Golias. A Esmera roubou a cena, né, no de olho nas estrelas, e realmente aqui, a oportunidade de levar, a irmã dela, a estampa do Golias, filha da Leide. Vamos pedir para o canal, né, fazer também aí, aquela divisão de tela, porque eu sou fã da Leide. Que vaca maravilhosa. Tem que mostrar. Que é a Leide do Golias. Então, divide aí a tela, por favor, canal. A mãe dela, né? E chama, e põe a Leide do Golias na outra tela, para os nossos clientes poderem analisar, o que que é a mãe dela. O que que é a consistência genética, é que é o Laqua. Ó, que vaca linda, hein? E ó o irmão dela, que tá no pé da doadora. É o que a gente fala, é a habilidade materna, né? Já, esse daí já, com certeza, já tá fazendo bezerro, né, Fabinho? Ah, já, esse daí já faz uns anos, daí foi o filme que a gente fez, pra venda da Leide, foi em dois mil, e dezoito, dois mil e dezoito, quando a Leide foi vendida, né? Então, esse bezerro já deve ter muita progene, né? Esse bezerro já tá aí, com três anos e meio, já tem filho, já de ano aí, né? Ah, com certeza. Essa precocidade, essa beleza, e a carcaça, ó, a carcaça da filha, como lembra a carcaça da mãe, né? Então, esse é o nível do leilão, que acontece amanhã, a partir das vinte horas, com transmissão pelo canal do Boi, nós vamos tá todos juntos. Lote catorze, Roberto? Quem tá pedindo o lote catorze, Roberto? O seu lote catorze. Quero mandar um abraço pra ele, primeiramente, nosso grande amigo, Geraldo, seu Hélio Bezerra, tá acompanhando. Ô, seu Hélio. Ô, Fabinho, o seu Hélio, um grande amigo nosso, primeiro cliente que levou o Nelore Pintado pro estado do Pernambuco, né, Roberto? E aí, o Roberto indicando aí, essa jovem fêmea, uma fêmea que está com dois anos e meio, né, pra três anos, filha do Lacre, Fivio Lopes, cansado com a figura. Seu Hélio, o senhor que tem uma seleção de Nelore Pintado e de Nelore aí, muito boa, a gente indica essa fêmea, essa fêmea que tem essas manchas d'água, já é filha do Lacre, aqui, o senhor pode jogar os touros Nelore Pintado de preto, principalmente aí, que o pai dela já é pintado de preto, e vai tirar uma bezerrada extraordinária. E além de pintura, Roberto, vai tirar uma bezerrada com qualidade de carcaça, com qualidade de carne, né, e muito leite aí, que vem dessa seleção do Nelore do Gordão. Que bacana, cara, uma apresentação como essa, foi um Havan Premier, daqui praticamente 24 horas, nós estaremos já praticamente abrindo esse leilão de doadoras do Nelore do Gordão, com lotes como esse daí, que tem indicação pro Brasil inteiro, aliás, o Brasil inteiro tá ligado na nossa programação, desde segunda-feira, já vendemos pra vários estados, já carimbamos muitos lotes do shopping, ainda temos shopping na sexta-feira, daqui a pouquinho vamos sair do ar. As últimas horas do shopping, né? As últimas horas do shopping, as últimas oportunidades de preço fixo. Estão acabando, estão acabando, as fêmeas, os touros, aí no leilão amanhã, vai falar, ô, me arrependi, podia ter comprado aquela fêmea por 900 de parcela, por 800, por mil, aproveita, gente, entra no site aí, da Central, vocês vão ver todos os animais que ainda estão disponíveis, equipe da Carvalho, a assessoria tá aqui, o Roberto, e o Geraldo, e o nosso colaborador aqui, que faz a diferença nos leilões também, que é o André Bianchi, amanhã, é, o grande leilão, mas ainda temos as últimas oportunidades aí, de comprar preço fixo, essa genética, Nelore do Golias. Que é provada, e que está à sua disposição, mesmo quando, saímos do ar. O que vai acontecer agora, eu quero agradecer demais, a presença de todos aqui, nessa noite, né, já, de quinta-feira, então, meu caro Jorge Zaidan, daqui pouco mais de 24 horas, abriremos esse leilão, mas daqui a pouquinho, essa turma já começa agora, a pegar toda a repercussão, dessa participação ao vivo, começou lá no Agrocanal, e termina aqui no canal do Boi, com essa repercussão, o celular deles não para, nenhum minuto, chegar a consulta, chegar a pedido, chegar a indicação, pedido de indicação, enfim, nós continuamos à sua disposição, para te indicar o melhor negócio, para acontecer dentro do shopping, e também, já para você se preparar aí, para as disputas de martelo amanhã, nesse monte de doadores, que vai à venda, com o adendo de um touro de central, recém contratado pela alta, um lote que vai ser puxado, do leilão de domingo, para amanhã à noite, porque vai embora com a família dele, aliás, vai ganhar um sócio, né, porque o Fábio e a Lelica, vão ganhar sócio aqui, nesse touro de central, e também, a irmã dele, enfim, a mãe dele, vai tudo embora. É isso aí, meu caro Jorge Zaidan, agora já são sete da noite, pelo horário de Brasília, ixi, sete e dois, comi dois minutinhos de Zaidan aqui, mas eu estou devolvendo já, para o estúdio em Campo Grande, porque toca daí o Mais Pecuário, ainda tem muita coisa para acontecer, aqui no Nelore do Golias, viu Zaidan? Obrigado Daniel, abraço a todos aí, amanhã tem mais, o Júlio na Fazenda Nelore do Golias, como disse o Daniel, confirmando, sete horas, dois minutos, quando nós fomos, para a Fazenda Água Branca, em Araçatuba, Nelore do Golias, o programa Mais Pecuária, estava sendo apresentado, pelo Agrocanal, em virtude do primeiro leilão, da confraria, da carcaça Nelore, que o Canal do Boi, transmitiu da Expogenética, e aí, agora, estamos de volta, aqui com, aos estúdios, de Campo Grande, com transmissão simultânea, do Canal do Boi, e também do Agrocanal, por onde começamos, hoje, esta edição, do Mais Pecuária. A Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, realizou, hoje, visitas técnicas, a propriedades rurais, de São Paulo. O objetivo, foi coletar sugestões, para construir, o Plano Nacional do Leite, quem vai trazer as informações, é a repórter, Berenice Leite. Foram visitadas, propriedades rurais, nos municípios, de Pirassununga, e São Carlos, em São Paulo. Em Pirassununga, a Comissão, conheceu a Fazenda, da Aeronáutica, onde há um programa, de verticalização, da produção, com fábrica, de ração própria, e produção, de 3.500 litros, de leite por dia, e demais laticínios. A comissão, pretende colher, subsídios, e o maior número, de informações possíveis, para fortalecer, o debate, no intuito, de trazer, possíveis soluções, para os problemas, enfrentados, pelo setor leiteiro, na região. Por isso, nada melhor, do que conversar, diretamente, com esses produtores. Na cidade, de São Carlos, o grupo, esteve em propriedades, que empregam, o modelo de leite orgânico, em pastejo rotacionado. O sítio, Recanto SS, que também adota, o modelo balde cheio. O sítio Potreiro, onde há ainda, a integração pecuária, floresta, e a fazenda Recreio. De Brasília, Berenice Leite. Antes de passar, os preços, do boi gordo, desta quinta-feira, vamos acompanhar, a análise, de mercado, com o Alcides Torres. Bom, na praça de São Paulo, que é a praça balizadora, a cotação da rouba do boi gordo, a cotação da rouba, caiu para o boi gordo, para a vaca gorda, e para a novilha. A boa oferta, e o consequente, alongamento das escalas, permitiu essa estratégia, dos compradores paulistas. E hoje, em função disso, poucas indústrias, ficaram fora da compra. Todo mundo estava, no mercado. Para vocês terem uma ideia, na comparação, feita dia a dia, a cotação do boi gordo, nas praças paulistas, nas praças paulistas, caiu R$ 2,00 por rouba. E as da vaca, e da novilha gordas, caíram R$ 1,00 por rouba. Assim, boi, vaca, e novilha, estão sendo negociados, por R$ 315,00, por rouba, R$ 292,00, por rouba, e R$ 310,00, por rouba, preço bruto, e a prazo. Isso na praça de São Paulo. E nas quatro regiões, por exemplo, a praça do Mato Grosso, nas quatro regiões pecuárias do Mato Grosso, monitoradas pela consultoria, o preço também caiu, na comparação feita dia a dia. E as escalas, por que caiu? Porque as escalas estão relativamente confortáveis. Você pode dizer, ah, estão confortáveis, mas não estão completos. Não estão. A capacidade ociosa aumentou, mas como a gente já está aí na segunda quinzena do mês, o volume também de escoamento de carne é menor, as escalas aumentaram nesse nível de abate, e isso permitiu que os frigoríficos pagassem menos. E na região de Cuiabá, e na região sudeste do estado, a cotação do boi gordo caiu R$ 3,00 por rouba, estando negociados por R$ 300,00 em ambas as praças. Preço bruto e a prazo. E na região norte e na região sudoeste do estado, caiu R$ 2,00 por rouba. Ou seja, o cenário é de um ajuste negativo da cotação da rouba do boi gordo. É isso aí. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Espero encontrá-los todos gozando de boa saúde, fazendo bons negócios, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Alcides Torres, com a análise de mercado do boi gordo. Os preços, agora, começando pela região sudeste, São Paulo, Barreto e Ceará, Satuba, perderam hoje R$ 2,00 por rouba, como já antecipou o Alcides Torres. A cotação à vista, e já com os descontos dos impostos, cai para R$ 308,50. Foram as duas únicas mudanças na região sudeste. Belo Horizonte, as praças de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mantiveram os preços de ontem. Mesmo cenário de estabilidade na região sul do país. Aliás, essa estabilidade está em todas as regiões brasileiras. No Paraná, Santa Catarina, e nas duas praças do Rio Grande do Sul, também não tivemos alteração nos preços à vista do boi gordo. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, os números são esses. Em Goiânia, capital de Goiás, e Sul Goiano, tivemos hoje uma queda de R$ 3,00 por rouba. nas praças de Mato Grosso do Sul, sem alteração nos preços na capital, em Dourados e Três Lagoas. Em Mato Grosso, uma queda também de R$ 3,00 na capital, Cuiabá. Nas demais regiões do Estado, tivemos no norte uma queda de R$ 2,00, na região sudeste, queda de R$ 3,00, e no sudoeste também queda de R$ 2,00 por arroba no Mato Grosso. Na região nordeste, no sul da Bahia, tivemos alta de R$ 1,00 por arroba. E na região norte, os números você vai ver agora, preços em estabilidade na região norte do país. Agora os indicadores, começando pelo milho, milho da BMF Bovespa, desculpem, em Campinas, R$ 99,02, com queda hoje de 0,3%. Milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias, em Mineiros, de Goiás, a saca de milho, R$ 88,50, com hoje queda de 1,67%. Isso reduz um pouco a alta acumulada dos últimos 30 dias, que está em 1,72%. Agora as carnes, começando pelo frango congelado, R$ 8,01 o quilo, uma alta de 0,12% hoje, alta acumulada no mês, mais de 4%. Suíno, quilo do suíno hoje, em Santa Catarina, com alta de 0,16%, R$ 6,46. Indicador de preço do boi gordo, em São Paulo, indicador Exalc B3, hoje uma alta de 0,8%, R$ 314,70. No mês, ainda, uma queda acumulada de 1,6%. contrato futuro de 1,6%. Contrato futuro de boi gordo, hoje negociado para o mês de outubro, R$ 314,05. Neste contrato, hoje, queda de 1,6%. E o indicador de preços do bezerro, em Mato Grosso do Sul, praticamente estável, acumulando uma alta de mais de 4% no mês, R$ 2.964,00. É a cabeça de bezerro, em Mato Grosso do Sul, segundo o indicador Exalc BMF Bovespa. Mas, pecuária termina aqui, começamos hoje pelo Agrocanal, e assim que terminou o leilão da tarde, estamos com transmissão simultânea, Canal do Boi e Agrocanal. Amanhã também será assim. Começaremos o programa pelo Agrocanal, porque temos o grande leilão do PENAT, o programa nacional, o programa de touros jovens, avaliados pela ABCZ. Esse leilão faz parte da Expogenética, que segue em Uberaba. Então, logo termine o leilão, que começa ao meio-dia e meia, amanhã, com a realização da programa Leilões. Nós, que começaremos pelo Agrocanal, às 10h para 5h no horário de Brasília, teremos também transmissão simultânea pelo Agrocanal e pelo Canal do Boi. Você fica agora com o Terra Pecuária, e na sequência tem Na Batida do Martelo, hoje apresentado pelo nosso companheiro José Cunha. E eu me despeço com imagens do leilão de hoje à noite, o leilão da Agropecuária Jacarezinho, que vai ofertar novilhas superprecoces e em lotes como esse que você vê. E tem também touros da Jacarezinho com o SEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. Realização da Central Leilões. Bons negócios, muito boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto